O que é a mesa da tarde que vai tratar do legado e futuro do projeto democrático e mais popular no Brasil? Quero pedir aos companheiros que estão aqui à frente da mesa que tomem seus lugares, por favor. Esta mesa está composta, vai ser desenvolvida pelos companheiros Márcio Poshman, que é presidente da Fundação Perseu Abramo e professor da Unicamp, pela professora Sônia Fleury, da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, e pelo professor João Cixu, da Federal do Rio de Janeiro também. Após as falas dos nossos companheiros, de 20 minutos cada uma, nós teremos os comentários de três companheiros, não sei se já estão entre nós. Companheira Vicky, da Uni, presidente da Uni, o João Paulo, do MST, e o nosso companheiro Wagner Freitas, presidente da CUT. Então, dando início à nossa mesa da tarde, eu peço mais uma vez aos companheiros aí do fundo, que por favor se sentem para que a gente possa começar o trabalho. companheiros e companheiras que estão entrando, por favor, se sentem para que a gente possa começar o trabalho da tarde. Então, nosso primeiro palestrante da tarde, o seu nosso companheiro Márcio Poshman, presidente da Fundação Perseu Abramo, passo imediatamente a palavra a ele. Olá a todos, nosso abraço fraterno e solidário a cada um que acompanha essa sessão nesta tarde do 5º Congresso do Partido dos Trabalhadores, esse congresso de abertura. queria agradecer ao convite, a oportunidade de fazer parte desse momento de reflexão, de análise e posicionamento e reposicionamento do Partido dos Trabalhadores. Dizer da satisfação de poder fazer parte dessa mesa com a professora Sônia, o professor João Cixu, que são expoentes na área da ciência política, na área da economia, muito mais do que professores, são intelectuais engajados, sim também como a possibilidade de ter aqui os comentários, as considerações de Vic, de João Paulo e o nosso presidente da CUT, que já chegou agora e nos engajou aqui. Muito bem, eu queria, antes de de fato entrar no tema desta mesa, ainda fazer um comentário em relação à Fundação Perseu Abramo, fundação que vem trabalhando já há 17 anos em prol do Partido dos Trabalhadores e neste ano tem desenvolvido um trabalho adicional em relação aos três eixos projetos de atuação, que é o eixo relacionado ao modo petista de governar, ao modo petista de país, ao projeto petista de país, o projeto petista de mobilização social. E nós tivemos a oportunidade de termos realizado o primeiro fórum de reflexão, análise e que todos os nossos delegados receberão e poderão receber já o resultado desse trabalho, a conclusão de vários livros e estudos. Nós temos aqui uma publicação que conteve a participação de cerca de 400 professores intelectuais representantes de cerca de 50 universidades brasileiras. É um grande momento, uma grande oportunidade nós fazermos uma boa avaliação e consideração sobre as questões atuais, os constrangimentos, as potencialidades do Brasil, a questão dos estados brasileiros. Então estamos muito felizes de poder fazer essa contribuição a todos e ao mesmo tempo também dizer que na data desse nosso congresso nós estamos lançando um pré-lançamento de uma bibliografia comentada sobre o PT desde 1978 ao ano de 2002. Isso está sendo também disponibilizado na forma de um CD, CD1, e que consta então os comentários, análises a respeito de uma bibliografia, uma vasta bibliografia, são 1.200 livros consultados, de forte que é um bom aporte para o militante petista, para o dirigente petista ter em mão a trajetória das análises a respeito da evolução do Partido dos Trabalhadores. Essa é mais uma contribuição da Fundação Perseu Abramo por intermédio do seu centro de estudos Sérgio Buarque de Holanda. Muito bem, eu vou pedir, se for possível, silêncio, eu sei que há muito o que conversar e debater, mas é importante que nós tenhamos a oportunidade de falar de uma forma muito objetiva em relação a essa questão que está colocada por essa mesa. E a minha fala aqui de abertura dessa mesa, certamente aqui nós vamos, de certa maneira, seguir aquilo que aconteceu em Canaã, em que o vinho foi servido por último, não inicial, nós teremos falas muito melhores, mas a minha fala é uma fala com o objetivo de trazer alguns elementos de reflexão sobre as principais transformações do capitalismo nesse início do século XXI e os desafios colocados ao reposicionamento do Brasil. É essa questão que eu quero trazer aqui para o debate. Companheiros, não está sendo possível continuar a mesa dessa maneira. eu queria pedir a vocês, por favor, quem quiser tirar foto, que saia. Não quero ser deselegante, mas é que está impossível ouvir aqui da mesa. Por favor, as fotos lá fora, tem um saguão bom para tirar foto ali do lado. Obrigada. Muito bem, então, a minha fala aqui está assentada em apresentar elementos de reflexão sobre as principais transformações do capitalismo nesse início do século XXI e os desafios colocados para o reposicionamento do Brasil. A nossa hipótese central dessa fala está refletida na perspectiva de que o projeto histórico dos reformadores da sociedade brasileira, em que o PT é um dos protagonistas no período recente, precisa ser considerada a luz da reorganização capitalista que nós estamos vivendo atualmente. questões colocadas no passado não precisam ser, evidentemente, contrastadas com o capitalismo, a forma como o capitalismo hoje se organiza em termos mundiais e sua relação aqui no Brasil. E para levantar dois aspectos que me parecem mais importantes em relação às transformações do capitalismo nesse início do século XXI, eu queria chamar a atenção para dois aspectos. O primeiro, que diz respeito à tensão que nós estamos observando no centro dinâmico global e à reação dos Estados Unidos. É importante dizer que o sistema capitalista, ele opera através da existência de um centro dinâmico e de uma hierarquia de funcionamento. O capitalismo, ele tem um desenvolvimento, que é um desenvolvimento desigual, mas é combinado, há países que crescem mais do que outros, e essa é uma característica do desenvolvimento capitalista, e que quando nós analisamos a perspectiva do desenvolvimento capitalista ao longo do tempo, nós perceberemos, por exemplo, que ao longo do século XIX, o capitalismo, com características muito concorrenciais, praticamente centrado na presença de micro e pequenas empresas, era um capitalismo hegemonizado pela Inglaterra, pelo Império Britânico, e esse capitalismo do século XIX, de maneira geral, ele se pronunciava na forma da organização de impérios. Praticamente, até 1914, até 100 anos atrás, a forma dominante do capitalismo se organizar era através de impérios. O Império Britânico, o Império Austro-Húngaro, os vários impérios, o Império Português, se quisermos, o Império Espanhol, não podemos esquecer que até a década de 1970, Portugal ainda tinha colônias, como é o caso de Angola, Moçambique. Portanto, a forma prioritária de organização do capitalismo até o início do século XX é fundamentalmente através de impérios. E esses impérios impossibilitavam a condição básica de existência de políticas nacionais, mesmo para os países já constituídos. Inclusive o caso do Brasil, que desde 1822 se transforma em um país independente, com avanço de sua soberania, mas é um país que não tem políticas nacionais praticamente até a década de 1930. As suas políticas praticamente voltam-se para determinados setores da economia, como é a aristocracia, que conduz o Brasil na questão do café, por exemplo. Nós não tínhamos sistema nacional de educação, não tínhamos um sistema nacional de saúde, não tínhamos uma política nacional para o crédito. É algo muito constrangido e limitado pela força do Império, pelo padrão monetário internacional coordenado pela Inglaterra. Nós vamos ter uma transição desse modo de organização do capitalismo concorrencial para um capitalismo oligopolista, um capitalismo formado por grandes empresas, empresas ainda muito de caráter nacional, mas que vão ganhando proeminência para além de outros países. Esse capitalismo oligopolista exige uma outra forma de atuação do Estado, não é mais o Estado mínimo que cuida de três funções básicas, o monopólio da moeda, o monopólio da arrecadação, o monopólio da violência, só o Estado pode matar e prender, para agora um Estado de bem-estar social, um Estado desenvolvimentista, um Estado de providência, seja lá qual a forma com que a literatura vai consagrando, mas é um Estado que não responde mais por 5, 6% do PIB, mas um Estado que vai responder por 30, 40, 50% do PIB. Um Estado que vai capturar parte importante do excedente gerado e vai o conduzir para várias outras alternativas que dizem respeito a essa outra forma de organização do capitalismo, que é agora de grandes empresas, grandes corporações, e para fazer o mínimo da coordenação dessas grandes empresas, necessário um Estado maior, um Estado com características muito picoliares do que nós vamos observar ao longo do século XX. Isso tudo é possível na medida que nós temos uma transição da hegemonia britânica para uma hegemonia dos Estados Unidos, que é uma hegemonia exercida ao nível dos Estados nacionais. Vamos lembrar que a Assembleia Geral das Nações Unidas, que ao fim da Segunda Grande Guerra Mundial se estabelece, é uma Assembleia de Países, que é um reconhecimento de países. Dois acordos foram fundamentais para consagrar o que nós vamos ter do capitalismo desenvolvido no Segundo Pós-Guerra, que foram os acordos de Yalta e o acordo de Bretton Woods. O acordo de Bretton Woods, basicamente, da regulação econômica do mundo capitalista, que estabeleceu a moeda, o dólar, como uma moeda de curso internacional, estabeleceu a ordem da competição através de instituições multilaterais, como o Banco Mundial, como o Fundo Monetário Internacional, como o Acordo de Livre Comércio, e depois traduzido, hoje, Organização Mundial do Comércio. Tudo isso é um acordo feito por países. O acordo de Bretton Woods foi assinado por 44 países. Ou seja, até o encerramento da Segunda Grande Guerra Mundial, até 1945, nós tínhamos não mais do que 50 países no mundo. O resto ainda era uma relação de império com colônias. E de 1945 para cá, nós tivemos a criação de cerca de 150 países no mundo. Isso é uma característica que denota um capitalismo organizado no espaço nacional, nos estados nacionais. E os estados nacionais vão consagrando, pela primeira vez, políticas nacionais. Sistemas nacionais de saúde, sistemas nacionais em termos de moeda, de educação, de transporte. O espaço nacional passa a ser organizado através de políticas nacionais a partir da Primeira Grande Guerra Mundial, Segunda Grande Guerra Mundial, inclusive pelo que representou a Segunda Depressão de 1929. Estou dizendo isso muito rapidamente, até de forma meio irresponsável, mas para chamar a atenção que nós estamos hoje vivendo uma nova etapa do capitalismo, que não é mais um capitalismo oligopolizado por estados nacionais, mas um capitalismo monopolizado. Um capitalismo de grandes corporações transnacionais. Nós estamos deixando de uma situação em que o estado nacional, os países tinham empresas, para uma situação em que são as empresas que têm países. Porque essas corporações são muito fortes, são muito grandes, são corporações maiores que países. Quando nós tomamos as principais corporações do mundo, cerca de 500 delas, elas respondem por 50% do PIB mundial, respondem por dois terços dos investimentos em ciência e tecnologia, e respondem por dois terços, praticamente, do comércio externo, que é um comércio cada vez mais intrafirmas. Se nós pegarmos as três maiores corporações transnacionais do mundo e somarmos o seu faturamento no ano, equivale ao PIB do Brasil, que é considerado o sexto ou o sétimo do mundo. As 50 maiores corporações do mundo têm um faturamento que equivale ao PIB de 150 países. Portanto, esse é um outro capitalismo que se organiza cada vez mais através das redes globais de valor, redes globais de produção. O que interfere naquela velha dicotomia entre capital nacional e capital estrangeiro. Hoje, cada vez mais vale, não é? É a diferença entre qual é a parte que cada país participa ao longo da cadeia produtiva. Se o país participa como produtor de bens primários, como distribuidor, como gerador de capital mais qualificado. Então, há uma mudança importante e significativa, de tal forma que essas grandes corporações são muito fortes, que não podem quebrar, porque levam como consequência a bancarrota do próprio sistema econômico. E há uma crescente junção do Estado, do orçamento, com os interesses dessas grandes corporações. Essas grandes corporações cada vez mais disputam o orçamento público. Então, é uma nova realidade, digamos assim, que precisamos considerar do ponto de vista da atenção que há em relação a essa nova ossatura do capitalismo em termos mundiais. E que vale cada vez mais, não é o espaço nacional, mas é o espaço dessas 350 regiões em que estão coordenadas as cadeias produtivas globais. Isso exige, portanto, um repensar sobre a forma de governo de um capitalismo com essa natureza, em que os Estados Unidos cada vez mais exercem um poder imperial, um poder que não é feito nas formas tradicionais do século XIX britânico, não é? Mas é um poder exercido pela centralização da valorização do capital financeiro por intermédio de sua política monetária, em que o Banco Central norte-americano define a valorização desse capital financeiro e tem repercussões imediatas para praticamente todos os países. Se alguém acompanhar o que aconteceu com a política monetária brasileira, que vinha num sentido, e praticamente o anúncio de que poderia mudar a política monetária dos Estados Unidos, tendo em vista sinais de recuperação dos Estados Unidos, isso trouxe implicações diretas em relação ao comportamento do dólar que começou a sair do Brasil, e isso significou que nós tivéssemos que repensar a política monetária. Aumentou de juros, redução dos tributos e assim por diante, que implica novamente uma perda de autonomia na capacidade de fazer políticas nacionais. O outro exemplo dessa nova hegemonia dos Estados Unidos está associada no comando das tecnologias de informação e comunicação, pois são praticamente quatro grandes corporações que coordenam, centralizam toda a informação e comunicação no mundo. Isso é um grau de centralidade jamais visto do ponto de vista da evolução e desenvolvimento do capitalismo. Essa é uma questão crucial para a definição de um projeto autônomo, soberano, do nosso país. Se nós não considerarmos essas questões que estão colocadas do ponto de vista dessa disputa em termos globais, teremos dificuldades, certamente, de estabelecer uma condução em termos de um projeto de longo prazo. O segundo ponto, muito rapidamente, em relação à questão de mudança no capitalismo em termos internacionais, está associado ao processo de revolução informacional, a crescente presença do trabalho imaterial e a geração de novas formas de riqueza. Digo isso porque praticamente nos países desenvolvidos e mesmo no Brasil, nós observamos que hoje cerca de dois terços do orçamento das famílias está associado aos serviços. Serviços de educação, serviços de saúde, serviços de alimentação fora de casa, são os serviços que coordenam cada vez mais parte crescente do orçamento das famílias. 70% do emprego no Brasil hoje está relacionado aos serviços. Estamos falando de comércio e serviço de maneira geral. O serviço é trabalho imaterial, no sentido de que o trabalho nos serviços não gera algo concreto, palpável e tangível como era o velho trabalho material na agricultura, na indústria, na construção civil. Portanto, estamos falando cada vez mais de uma outra face da classe trabalhadora, uma classe trabalhadora submetida a um novo padrão de exploração capitalista. Exploração pouco identificada, dado o grau de alienação que nós temos hoje em relação à produção da ciência, das pesquisas em relação à realidade. de maneira geral, os serviços, esse trabalho imaterial, se associa à presença das tecnologias de informação e comunicação, ao computador, ao telefone celular, ao iPad ou iPod, que faz com que o trabalho imaterial possa ser portável, exercido em qualquer lugar, não mais num lugar estabelecido, determinado, como era aquele trabalho na indústria. Era impossível um trabalhador da indústria automobilística levar para casa o trabalho. Portanto, esse trabalho era exercido apenas e não somente num local determinado, na fábrica. E sobre esse local determinado é que se construíam os direitos trabalhistas, direitos sociais. A jornada máxima de trabalho foi estabelecida a partir da entrada no local de trabalho até a sua saída. Foi possível separar o tempo de trabalho do tempo de não trabalho. Foi possível criar a semana inglesa, trabalhar de segunda a sexta, com descanso sábado e domingo. Ora, o trabalho imaterial, dado a presença das novas tecnologias de informação, faz com que esse trabalho seja exercido para além do local determinado. Há um processo de intensificação e extensão do tempo de trabalho. É cada vez mais presente a situação que nós estamos plugados nesse trabalho. Estamos dormindo com o trabalho, sonhando com o trabalho. Portanto, estamos submetidos a jornadas cada vez maiores de trabalho. Pesquisa feita na Inglaterra com trabalhadores de serviços que utilizam a tecnologia de informação mostrou que na Inglaterra não existe mais para esses trabalhadores a semana inglesa. Porque os trabalhadores continuam trabalhando, mesmo chegando em casa na sexta-feira, no sábado. Essa forma de exploração está gerando novas formas de doença profissional. Que não são mais aquelas doenças anteriores em que o cidadão perdiu o dedo, dado a fome, dado a desatenção. Hoje nós estamos falando de doenças que não tem até em tradução para o português, que é o caroche japonês, o burnout na Inglaterra. A depressão que nós conhecemos hoje. É impressionante a quantidade do uso de antidepressivos. Portanto, estamos falando de uma sociedade doente que emerge dessas novas formas de trabalho, dessa nova classe trabalhadora, associada à expansão do trabalho imaterial. Essas novas condições fazem com que grande parte desses trabalhadores não estejam associados às instituições tradicionais de representação dos seus interesses. Sejam eles estudantes, sejam eles trabalhadores, sejam eles moradores. Há um certo descolamento dessa nova classe trabalhadora das instituições tradicionais de representação de interesses. Portanto, há, nesse sentido, uma agenda nova a ser constituída, junto com essa parte da classe trabalhadora, em relação a um controle e regulação ao estabelecimento de novos direitos sociais e trabalhistas, para além do local de trabalho. Essas exigências novas, não é? Abre, portanto, a possibilidade, inclusive, de construção de uma sociedade, um novo padrão civilizatório. Um padrão civilizatório em que nós vamos viver cerca de 100 anos de idade. Está certo? Isso exige que nós repensamos várias coisas, entre elas, por exemplo, a questão previdenciária. A previdência, tal como nós conhecemos, é uma inovação que surge a partir das conquistas dos trabalhadores vinculados aos sindicatos de ofício do século XIX. E a ideia dos sindicatos de ofício através dos fundos de ajuda mútua, fundos que permitiam cobrir certos riscos do trabalho, como a morte, a invalidez, o próprio desemprego, a qualificação profissional, inclusive, essa ideia foi, na verdade, introduzida do ponto de vista do Estado na Alemanha, de Bismarck, na década de 1880, cujo objetivo era permitir que a pessoa, o trabalhador, ao chegar a uma certa idade, dado a degradação imposta pela exploração do trabalho, pudesse viver um certo tempo da sua vida sem mais ir ao mercado de trabalho. A concepção da previdência social era de que a pessoa, depois de trabalhar um certo tempo, poderia viver sem ir ao mercado de trabalho. Algo que, então, era somente possível para os capitalistas. A inovação que surge, né, do processo revolucionário, de reformas, da tensão, de greves, mortes de trabalhadores, sindicalistas, etc., é um movimento de construção civilizatório do capitalismo. Isso fez com que nós tivéssemos saltos importantíssimos, como parcela do tempo da vida da classe trabalhadora pudesse existir sem ir ao mercado de trabalho, como foi o caso de crianças, adolescentes, que no século XIX praticamente trabalhavam e passaram a trabalhar depois dos 14, 15, 16 anos de idade. Houve uma postergação do ingresso do mercado de trabalho e, ao mesmo, uma retirada dos trabalhadores do mercado de trabalho a partir dos fundos previdenciários. O que nós estamos verificando hoje é que há uma certa parcela da classe trabalhadora que alcança os requisitos da aposentadoria e se aposenta, porém, não sai do mercado de trabalho. Continua no mercado de trabalho. Portanto, é uma outra concepção da Previdência Social, em que a pessoa se aposenta e continua trabalhando. Nós temos no Brasil praticamente 23% da classe trabalhadora que se aposentam e continuam trabalhando. E, quando nós vamos olhar quem são esses trabalhadores, muitas vezes acham que a Previdência Social paga muito pouco, a pessoa tem que continuar trabalhando. Na verdade, a Previdência Social brasileira não paga pouco, ela paga o equivalente ao salário dos próprios trabalhadores. Se nós recebemos baixos salários, é natural que a Previdência vai pagar salários, remunerações compatíveis ao que nós recebemos enquanto contribuímos. No entanto, o perfil dos que se aposentam e continuam trabalhando não são dos trabalhadores da construção civil, dos metalúrgicos, dos mineiros. Na verdade, são trabalhadores do trabalho imaterial. São juízes, são professores universitários, são advogados. Então, essa é uma questão que precisamos analisar do ponto de vista da preocupação que temos em relação à construção de uma nova agenda civilizatória. E é por isso que é necessário levar em consideração a postergação do ingresso dos jovens no mercado de trabalho. Não há razão para os jovens começarem a trabalhar aos 15, 16, 17 anos de idade. Nós estamos falando de uma outra sociedade, sociedade do conhecimento, sociedade da informação. É fundamental que reconhecemos que o ensino superior passa a ser agora o piso da nova sociedade, e não mais o teto. É fundamental imaginarmos que a universidade tem que ser o piso para todo mundo. E, portanto, é necessário fazer com que os filhos dos trabalhadores possam ter a oportunidade de estudar por mais tempo, sem ir ao mercado de trabalho. Os filhos dos ricos no Brasil já fazem isso. Dificilmente o filho do rico começa a trabalhar sem ter concluído o ensino superior, sem ter antes estudado fora do país e assim por diante. Então, essa é uma questão importante de postergação do ingresso do mercado de trabalho. E, ao mesmo tempo, reconhecer a necessidade da educação para a vida toda. Nós somos herdeiros de uma sociedade que quem estudava eram as crianças, os adolescentes e alguns jovens que chegavam ao ensino superior. Quando alçava a condição de adulto, o adulto é o sabe-tudo. O adulto não precisa mais estudar. No máximo, lê uma revistinha, um jornalzinho e acabou. Ora, isso pertence ao passado. Essa transição que estamos fazendo de uma era industrial para uma era de serviços, uma sociedade do conhecimento, é fundamental estudar a vida toda. Como é que nós vamos organizar o sistema educacional para esta nova etapa? É um desafio colocado, certamente, na nossa agenda, um desafio que exige o reposicionamento brasileiro frente às questões que o capitalismo vai nos colocando. O Brasil, já vou encerrando aqui, soube aproveitar muito bem as oportunidades que teve quando da depressão, quando da crise do capitalismo. Nós tivemos uma crise insignificativa entre 1873 e 1896. Esse período, aí do final do século XIX, foi um momento que o Brasil fez algumas reformas consideráveis, olhando o que era a sociedade brasileira da segunda metade do século XIX. Na década de 1880, por exemplo, tivemos reformas como a reforma política que ampliou um pouco a representação da democracia censitária que tínhamos. Vamos lembrar que só votavam homens ricos, homens pobres e mulheres, não tinham acesso às eleições, à participação, na década de 1880. Nós tivemos uma reforma laboral que foi basicamente o fim do trabalho escravo, foram um dos últimos países a abolir o trabalho escravo, mas ele ocorreu em 1888. Fizemos uma reforma política em 1889, saímos do império, instalamos a república e fizemos uma reforma constitucional relativamente avançada para a época em 1891. Isso tudo foi possível num espaço que tivemos, numa crise, numa desorganização do capitalismo internacional. Se nós olharmos o que foi a segunda depressão entre 1829 a 1945, também foi um momento importante de reformas, de mudanças no Brasil. Foi a reforma eleitoral que praticamente criou a justiça eleitoral no Brasil, universalizou o acesso para quem não era analfabeto entre homens e mulheres participar do projeto eleitoral. Fizemos uma reforma econômica, transitamos de um modelo rural, agrário, para um modelo urbano, industrial. A maioria política da Revolução de 30 é de certa maneira responsável pelo que vai ocorrer no Brasil nos próximos 50 anos a partir da década de 30. Mudamos o Brasil do vinho, da água para o vinho a partir da década de 30. Fizemos uma reforma laboral que foi a construção da CLT em 43, a introdução do salário mínimo em 1940, uma série de mudanças inimagináveis no que era o Brasil até a década de 30. construímos uma maioria política que consagrou um projeto de desenvolvimento. Obviamente, uma maioria política viciada no crescimento, mas não na democracia, porque o período entre 1930 e 1980 foi muito mais permeado pela ausência de democracia, pelo Estado Novo e da própria ditadura militar, do que uma reforma com características democráticas. O povo participou muito pouco desse período e os resultados foram uma desconexão entre o avanço econômico e o avanço social. Mas construímos, de toda maneira, uma base política inegável. O Brasil, em 1980, era a oitava economia do mundo, embora tivesse 50% da sua população na condição de pobreza. Éramos o terceiro país mais desigual do mundo. Então, o avanço econômico foi importante, mas sem democracia, sem espaço ao sindicato, sociedade civil, as possibilidades do povo participar ficaram no segundo momento. E estamos vivendo, na realidade, um período que se inicia na década passada, praticamente em 2008, uma crise profunda do capitalismo global, que até hoje não encontrou ainda saídas. O PIB norte-americano não recupera a condição de 2008. A Europa, segundo a Merkel, a Alemanha viverá até 2017, ainda a situação grave, resultado da crise e das medidas, evidentemente, tomadas por aquele país. Então, estamos num momento singular em que o Brasil vai encontrando um outro espaço, uma outra oportunidade, que é consagrada, certamente, pela maioria política nova que se constrói a partir de 2002. Uma maioria que vai estabelecendo mudanças importantes, não muito claras, porque é um projeto em disputa, e que abre a possibilidade de reformas muito profundas. Nós estamos, digamos, num processo que permite reformas muito mais abrangentes daquelas que vêm ocorrendo desde 2003 no Brasil. Reformas relacionadas à construção do Estado de Bem-Estar Social. É bem verdade que a Constituição de 88 estabeleceu as bases de um Estado de Bem-Estar Social, mas não há dúvida que seus avanços mais consideráveis ocorreram nesses últimos dez anos em relação à concepção no modelo de saúde, de educação, para falar em dois. Estamos vivendo também uma reforma do Estado. Não está muito nítida, mas é inegável que estamos fazendo uma mudança do Estado, talvez comparável àquela que ocorreu na segunda metade da década de 1950. Na segunda metade da década de 1950, com Juscelino Kubitschek, nós tínhamos, por exemplo, a única fábrica de motores no Brasil era estatal. A Fábrica Nacional de Motores, o antigo FENEME, era estatal. Em um país continental como é o Brasil, não tinha um sistema de telecomunicações, não tinha um sistema de energia elétrica. As cidades tinham energia elétrica para aqueles, para aquelas famílias que tinham condições de pagar a energia elétrica. Havia aquela musiquinha no Rio de Janeiro, cidade que me seduz, de dia falta água, de noite falta luz. Esse era o Brasil e nós tivemos um reposicionamento do Estado brasileiro. Houve a privatização, por exemplo, da Fábrica Nacional de Motores e a estatização do sistema de energia elétrica, a construção da Eletrobras, por exemplo, a construção do Sistema Nacional de Telecomunicações. Então, houve uma redefinição do Estado em torno do que era estratégico para uma nação como o Brasil. O que nós podemos olhar de uma forma muito rápida o que está acontecendo nesses últimos 10 anos também é o reposicionamento do Estado. Agora, o que interessa saber é quais são os setores que o Estado precisa estar completamente. Não há dúvida que na década de 40 ter uma siderurgia estatal era fundamental. Nos dias de hoje, será que continua sendo? Ter portos, aeroportos, é fundamental o Estado estar presente? ou áreas muito mais importantes, estratégicas para a nação? Esse é um debate importante que devemos fazer em relação a esse movimento de reforma do Estado brasileiro, num momento de grande circunstância nacional e internacional. Estamos tendo uma mudança na economia brasileira. Depois de termos tido uma queda profunda no produto industrial, ocorrido na segunda metade dos anos 80 e ao longo da década de 90, há uma tentativa de recuperação do produto industrial, que se verificou em parte na década passada. Mas temos problemas de recuperação da indústria brasileira. Não é mais possível imaginar que podemos ter um parque industrial complexo e diversificado para todos os setores. É preciso fazer escolhas. Qual é o setor industrial que nós, evidentemente, devemos ter presente na situação em que encontra-se o mundo. Ao mesmo tempo, temos também problemas do ponto de vista das exportações, que cresce a presença de produtos primários. É claro que parte dos produtos primários são hoje cada vez mais contidos com valor agregado de conhecimento, pesquisa, mas a exportação amparada apenas e não somente em produtos primários não é possível lastrear um país na dimensão como o Brasil. Temos a questão da reforma no sistema de comunicação e informação. De um lado, a tentativa de construção da liberdade através do marco civil da internet, de outro lado, a resistência. Portanto, estamos diante de um processo de reformas no Brasil. Reformas que avançaram em determinados setores mais, menos em outro. Isso só é possível levar adiante na medida em que nós tenhamos capacidade de aperfeiçoar a maioria que vem conduzindo no Brasil nesses últimos dez anos. E isso implicaria, a nosso modo de ver, a necessidade de incorporar os novos segmentos que emergiram dessa classe trabalhadora assentada a mais no trabalho imaterial. Nós tivemos mais de 20 milhões de trabalhadores que ingressaram no mercado de trabalho em regime de CLT. E desses 20 milhões, alguma coisa em torno de 3 milhões é que se inseriram nos sindicatos, filiaram-se aos sindicatos. A taxa de sindicalização no Brasil não caiu, a exemplo dos Estados Unidos ou da União Europeia, mas também não aumentou, está estabilizada. Evidentemente que tem diferenças sindicais, mas no grosso é essa situação. A mesma coisa, tivemos mais de um milhão de jovens oriundo de famílias pobres que ingressaram no ensino superior. Quanto desses jovens que ingressaram no ensino superior foram participar das instâncias do movimento estudantil? Tivemos mais de um milhão e duzentas mil famílias que tiveram acesso a uma habitação dado o programa Minha Casa Minha Vida. Quantas dessas famílias se agregaram às associações de bairro, às associações de moradores? Portanto, temos um trabalho pela frente gigantesco de politização e de incorporação dos anseios desses novos segmentos porque é através dessa perspectiva que certamente teremos condições de aperfeiçoar a maioria política que vem mudando o Brasil e avançar especialmente nas reformas naquelas que nós temos condições de fazer mais rapidamente. Conhecer a nossa realidade é um ponto fundamental para as suas transformações e eu não tenho dúvida que esta abertura do Congresso do Partido dos Trabalhadores visa colocar, aperfeiçoar, sistematizar as informações para que nós consigamos entender melhor o Brasil e com isso fazer um Brasil ao alcance de todos, um Brasil superior. muito obrigado. Obrigada, Márcio. Eu passo a palavra agora à professora Sônia Fleury da Fundação Getúlio Vargas. Boa tarde. Eu queria agradecer muito o convite para estar aqui. Eu levei até um susto, perguntei para o Márcio, mas será que vocês querem mesmo que eu vá? Porque minhas últimas participações em lugares onde há militância têm sido extremamente infelizes. Embora eu me considere uma militante, um intelectual orgânico e militante de toda a vida, desde minha militância clandestina no Partido Comunista na ditadura e passando por todo o trabalho de construção do SUS e depois de elaboração do capítulo da ordem social e da seguridade social na Constituição como assessora e eu tenho militado pelos direitos humanos e sociais toda a minha vida. Mas, nos últimos tempos, por exemplo, eu participei do Conselhão, Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, quando o presidente Lula me convidou e já no final dos quatro primeiros anos era-se uma certa estranheza, porque quando eu criticava alguma coisa do governo, vinha um companheiro sindicalista e dizia o que é isso, Sônia? Virou PSOL? Enfim, não era para criticar. Então, depois, na 13ª Conferência de Saúde, eu também fui vaiada porque propus que a gente discutisse o modelo de gestão ao invés de vetá-lo sem discussão. E, finalmente, na Conferência do Rio Mais 92, aí sequer me deixaram falar. Faziam assim o tempo inteiro e não deixavam falar. Então, eu espero que vocês deixem pelo menos o que eu falo já que me convidaram. eu acho muito... Então, essa primeira questão que eu queria colocar, a importância do legado do projeto democrático do debate político. Acho que não tem democracia sem debater a política. E acho que é claro que nós vivemos em disputa de projetos, projetos classistas, muito claros, e que nós ficamos acuados da defesa das nossas conquistas, mesmo quando nós havíamos a precariedade dessas conquistas. Mas nós não podíamos denunciar porque, senão, nós estávamos dando margem para o inimigo. mas essa polarização, eu acho que esse momento que nós estamos vivendo agora, que é um momento importante para o partido, vivendo toda essa dificuldade que a gente viu hoje aqui de manhã, a possibilidade de um quarto governo nacional do PT, acho que é um momento de retomar o debate e tornar a política o centro da democracia. Política no sentido da argumentação e da discussão de ideias e de projetos estratégicos. Eu acho que é isso que nos pode fazer inovar e fazer um governo, no qual eu vou votar, um governo melhor do que os que foram até agora. E eu acho que as manifestações de junho e julho, elas trouxeram essa grande contribuição, elas trouxeram a política para o meio da rua. e mostrando que estava faltando espaço para discutir política e para discutir demandas sociais nos espaços institucionais. Então, o que se colocou naquele momento era que a democracia tomou a rua com toda a sua potência e força no sentido no sentido de questionar não que não houvesse democracia, mas que era preciso radicalizar e ter ainda mais democracia, que era preciso resgatar os direitos sociais que estavam sendo denegados pela própria institucionalidade democrática. A outra questão, a importância da cidadania estar ativa, de ter um poder, dela participar diretamente, isso também foi colocado fortemente nas ruas. Um terceiro ponto que eu acho que as manifestações trouxeram muito fortemente é como é que estão se decidindo as políticas públicas, como é que se definem as prioridades, quem quer fazer mega eventos, por que fazer essa reforma urbana e não a outra? Por que remover essa população para fazer estacionamento de estádio? Então, eu acho que o poder, nós não podemos conviver com uma democracia cujo poder decisório é cada vez mais fechado e autoritário, no qual governantes e empreiteiros decidem a vida de todo mundo. Eu acho que é essa questão que está sendo colocada e que nós temos que refletir. Democracia e democratização do poder e do poder de decisão e definir as prioridades políticas. E acho também que um outro ponto que foi colocado importante é sobre o imaginário que estava sendo construído e um imaginário de alienação, um imaginário que fala o tempo inteiro que o Brasil está uma maravilha, um imaginário que fala dos mega eventos, um imaginário que fala da classe trabalhadora como se ela fosse classe média e que está completamente separado da vida de sofrimento das pessoas que pegam o trem, que pegam o ônibus, que não conseguem entrar no hospital do SUS, que não conseguem ter uma escola adequada e nós estamos falando da maravilha do Brasil e da classe média e tudo isso. E nisso a mídia contribuiu, mas o governo também contribuiu para construir um imaginário de alienação que não pode ser distante da vida das pessoas. Eu acho que é essas questões que nós temos que discutir. É claro que essas manifestações e esse questionamento são fruto da democracia. Foi a democracia que este partido e outros construíram e foi a possibilidade de redistribuição que levou a que essas pessoas pudessem colocar esse patamar de debates e discussões, mas colocaram limites muito grandes, limites em relação o que é essa democracia representativa tal como ela está hoje. A quem que ela está representando? Este Congresso e essas assembleias representam a quem além de si mesmos e daqueles que pagaram suas campanhas. O presidencialismo de coalizão, em que medida nós vamos ter sempre que governar com partidos conservadores que nem mais se colocam candidaturas porque não precisam, porque eles vão governar sempre, vão ser sempre eles que vão mandar. Em que medida os partidos e os sindicatos hoje são capazes de defender bandeiras que vão além dos seus próprios interesses e defender aqueles que são trabalhadores também, mas que não estão no mercado formal de trabalho? Em que medida os mecanismos que nós criamos de participação na Constituição de 88, de conselhos, conferências, tudo isso, também hoje o poder não está ali ou estão ali defendendo interesses particulares. O poder de decisão fluiu para outras áreas. Em que medida os mecanismos de controle e segurança mostraram-se claramente como mecanismos de repressão bárbara dos trabalhadores, que é o que acontece nas periferias da cidade todos os dias, com spray de pimenta, com violência absurda contra as pessoas que são pobres e negras. e outra em que medida as políticas de reprodução da classe trabalhadora, de saúde, transporte, habitação, saneamento, educação, são políticas democráticas. Não são. São políticas que estão mantendo um lugar de dominado, um lugar de delegação de direitos a essas pessoas. Eu me pergunto, eu li o documento do PT, desse congresso, com muita atenção. acho que há uma enorme ênfase na reforma política, o Marco Aurélio apresentou aqui hoje de manhã. O que eu me pergunto é o seguinte, isso também não será um mito? Será que a reforma política resolveria todo esse conjunto de questões econômicas, globais, que foram colocadas na reposição do capitalismo, questões sociais e de poder, de aliança, de poder? Eu acho que parcialmente sim. Essa demanda da reforma política é uma demanda que vem se construindo há anos na sociedade. buscando se fazer um projeto alternativo de reforma, já que nós não tivemos uma constituinte exclusiva. Mas é também um mito pensar que vai resolver tudo. E de certa forma, ao concentrar a visão só basicamente na reforma política, pode-se dar uma ênfase exagerada e definir uma tática e uma estratégia que termina colocando toda a problemática do domínio e reprodução do capital e das desigualdades no problema institucional. E o problema institucional não dá conta disso. Eu acho que isso seria ter de versar. É preciso entender as várias dimensões do problema no qual a reforma política é um dos problemas fundamentais, mas não é nenhum único e talvez não seja o principal. então eu acho que talvez nós pudéssemos pensar o seguinte, não dá para ser uma outra visão? Eu estou colocando questões e problemas que me angustiam. Será que não dá para se rearticular com os movimentos que estão na base, com os movimentos sociais e tentar tensionar essas alianças mais ainda? Não seria empoderar a cidadania, dar a ela direitos, dar poder aos mecanismos de participação que faria a reforma política ou é a reforma política que vai fazer o contrário, que vai dar poder para a sociedade? Eu simplesmente não acredito nisso. Eu acho que tem que pensar qual é a estratégia, se são ambas, se é para pensar concomitantemente, mas absolutizar isso eu acho que não dá. Então eu acho que é preciso pensar que a grande conquista que nós tivemos na área da institucionalidade foi a lei da ficha limpa que veio não de uma grande reforma feita, mas de uma reforma feita pelas bases, pela sociedade, através deste instrumento que é a sociedade poder legislar, o artigo 14 da Constituição. Então eu penso, quando a lei da ficha limpa chegou como iniciativa popular deliberativa, o representante do governo disse que não tinha interesse em aprovar, o presidente do Congresso disse que não tinha interesse em aprovar e a sociedade continuou mandando e-mail, mandando e-mail, mandando e-mail e mostrou a sua capacidade de mudança institucional. Então eu me pergunto, será que nós não tínhamos que fazer era mudar a regulamentação do artigo 14 para que a população pudesse legislar mais facilmente, já que a legislação ela é feita para que dificultar a legislação vinda de parte da população? Essa é uma estratégia que tem que ser considerada também e não só uma ideia de uma constituinte que pode ser uma faca muito perigosa, uma constituinte que não seja exclusiva, se se perde a possibilidade dela ser exclusiva, ela será certamente um retrocesso nos direitos sociais, porque a correlação de forças hoje não é a mesma da mobilização da sociedade na Constituição de 88. Eu quero discutir questões honestamente com o debate que me chamaram. Então, quando o documento do Congresso propõe que é preciso construir uma narrativa, é verdade, é preciso construir uma narrativa. Agora, qual é essa narrativa? A narrativa vai ser ficar dizendo que nós construímos uma classe média com 40 milhões saíram da miséria e agora são de classe média por causa de emprego, salário, crédito, próprio crescimento que houve, mas deixando de mostrar que a desigualdade mudou muito pouco nesse país, nós conseguimos tirar pessoas da pobreza, mas essas pessoas não são iguais aos que não eram pobres. A desigualdade ela não é tocada por transferências monetárias de Bolsa Família. então é preciso encarar o problema não só da pobreza, mas da desigualdade. E acho que há uma dubiedade muito grande em relação a qual é esse legado da democracia. Fala-se muito pouco no modelo constitucional em relação à ordem social, que foi a grande conquista democrática, o grande legado que nós temos. Foi tirar a ordem social de dentro da ordem econômica, porque até antes não existia, os direitos sociais só existiam como direitos de trabalhadores dentro da área econômica. E nós conseguimos colocar a ordem social como primazia, inclusive sobre os direitos econômicos, sobre a propriedade e sobre as outras formas econômicas. E isso, quem é que defende esse legado? Eu acho que poucos de nós estão defendendo essa construção histórica, esse legado democrático. Nós criamos os sistemas universais e a seguridade social e, no entanto, ela tem sido dilapidada a cada momento. Esse modelo que se adotou na Constituição é um modelo baseado no Estado de bem-estar social em que pensa uma conjugação entre a política econômica e a política social. Por isso se chamou Estado de bem-estar keynesiano, um Estado forte, interferindo na economia, regulando o capitalismo para poder distribuir. Quais eram as bases desse modelo que nós adotamos? O fortalecimento do papel do Estado, a tributação progressiva, os sistemas universais igualitários com excelência de qualidade. E aqui no Brasil nós ainda inovamos ao dizer precisa esse modelo ser descentralizado e participativo, que não estava nos modelos europeus originais. Então, o que nós construímos, que eu acho que é este legado da democracia, ele pretendia mais do que só resolver o problema distributivo, mais do que tirar as pessoas da pobreza, ele pretendia criar uma sociedade mais igualitária, uma sociedade em que as pessoas pertencessem à mesma comunidade de direitos. Eu acho que isso faz muita diferença, porque o que o Márcio colocou, será que a pessoa que ganhou o crédito e o lá para, do programa de Minha Casa Minha Vida, ela vai participar da associação? Será que o menino que está na universidade, ele vai participar dos movimentos estudantis? não necessariamente, provavelmente, não vai, sabe por quê? Porque isso é uma inserção via mercado, não é via cidadania, não é via direito, e o mercado é individualizado, é para ele competir com o outro, para ver se ele está melhor do que o outro, não é para se juntar como iguais, a ideia da igualdade não é do mercado, ela é da política, ninguém é igual, eu não sou igual a ninguém aqui, a política é que cria igualdade, então é só na política, na esfera do direito, da cidadania, que nós vamos poder construir isso, e isso é que é o legado da Constituição de 88, que eu acho que o PT não devia ter essa dubiedade de assumir com força, como sendo ele também que está colocando isso para frente, esse legado, e defendendo. Mas nós tivemos o quê nesse país durante esses últimos anos? Uma política econômica dissociada da política social, nós temos os ministérios da área econômica, que veio o Banco Central, tem lá o Banco Central, o planejamento que não planeja, só corta o orçamento agora, nunca mais teve planejamento nesse país, e a Casa Civil, enfim, nós temos aqueles que defendem a moeda que estão ali para cortar o que vem pela área social, que é tudo visto como sendo gastos. Essa dissociação de uma política que defende juros, dívida, superávit, estabilidade monetária, ela vai incidir fortemente na negação dos direitos de cidadania, o Estado se subordinando à financiarização que foi falada aqui. Políticas econômicas de desenvolvimento foram retomadas, através de certos mecanismos, completamente dissociados da política social, através de desonerações. um conjunto de desonerações a título de que aumentaria a competitividade, manteria o emprego, a incorporação tecnológica, essas coisas não se verificaram, essas não foram condicionalidades como tem na Bolsa Família para os empresários, se desonerou sem verificar, não aconteceu nada disso, mas vai dar déficit na Previdência. Já está dando déficit nos municípios, porque o fundo de participação está sendo reduzido. Então, é uma política econômica em contra a política de ampliação da cidadania. Essa dissociação esquizofrênica não pode continuar assim se nós queremos ter um quarto governo que vai impactar e aprofundar a democracia nesse país. Com relação ao Estado, a reforma do Estado do Bresser não deu em nada. E qual foi a reforma que nós fizemos? Nós não temos um projeto claro de reforma. Um projeto na margem houve concursos públicos, aumentou-se, de novo funcionalismo, uma série de questões dessas. Mas não como um projeto orgânico. Nós não temos um projeto para o Estado e para a gestão pública. Nós somos capazes de chamar o Gerdau para nos ensinar a fazer gestão pública. Porque é um absurdo do absurdo. E aí começa. O PT fazendo o PPP de hospital na Bahia. Conseguiram falir o sistema de saúde inglês, as PPPs, que são inflexíveis, aqueles contratos de 30 anos, e nós aqui estamos adotando isso depois de toda a crise que deram na Europa. OS, OSCIFs e tal, não são o governo do inimigo que estão fazendo isso, não, somos nós mesmos que estamos fazendo isso. É porque isso está sendo como se fosse tampa buracos, porque nós não temos projeto orgânico em relação à reforma do Estado. Quero dizer que a reforma tributária enviada pelo governo Lula, no último governo Lula, para o Congresso, foi um absurdo essa reforma, nós, por sorte, nos organizamos junto com a CNBB, com vários movimentos da sociedade, fomos para lá, fizemos lobby contra a reforma tributária desse governo, era uma reforma tributária que criava um IVA, e que era um IVA ampliado, e no qual acabavam as contribuições todas para a Seguridade Social, nós íamos ter que disputar com vários atores muito mais fortes, dinheiro para a área social, além do que a questão fundamental desse país e da América Latina, que é o fato de que o governo, o que ele recolhe depois que ele distribui não diminui a desigualdade. Na Europa, diminui 18 pontos no índice de gine e desigualdade entre o que ele recolhe e depois quando distribui. Na América Latina, diminui dois pontos. Sabe por quê? Porque é só trabalhador que paga imposto. Então, esse tipo de coisa não foi colocado na reforma do PT. É uma reforma abominável. Por que ela não foi colocada? Porque isso não passa no Congresso. Também não passa outra. Não passa porque os governadores não querem, não passa por uma série de atores que também não querem. Então, pelo menos que façamos a reforma que seja uma reforma progressiva, capaz de ter a cara de um governo democrático de esquerda. eu, então, acho que o governo tem como missão voltar-se para os sistemas universais. Quais são as áreas estratégicas? O Marcio estava falando. As áreas estratégicas na área econômica, podem, comunicação, exportação, mas na área social é muito claro, gente. Nós temos que fazer um sistema de qualidade na área de educação e saúde. Esses são sistemas universais que têm que ser de qualidade. E os governos da democracia não fizeram nada de grande coisa em prol desses sistemas universais. Então, nós hoje temos as crianças na escola, mas lhes é negado o direito de aprender. Nós tivemos o resultado agora do PISA em que os melhores alunos brasileiros, os 25% melhores, mais ricos, têm nota pior do que os 25% mais pobres do resto do mundo. Aí, sabe qual a explicação que deram os especialistas? Que é verdadeira. Não, porque no Brasil os competitivos com aqueles lá são só 1%. Claro, só tem 1% que aprende para ser competitivo na economia global. Pegar 25%, você já pega essa tal classe média que está nas escolas públicas e tudo mais, e não está aprendendo. E está aprendendo muito mal. Então, nós temos hoje os desafios de ter um sistema que cuide, que desde a criança na pré-escola, universalizada, de qualidade, até o idoso, ter todo um sistema de cuidado que não é mais só o previdenciário, e uma saúde que não negue o direito das pessoas de serem atendidas no momento de sofrimento, como a gente vê em qualquer hospital público hoje em dia, ou quase todos eles. Eu vou terminar o último ponto, meu tempo já acabou, mas eu queria dizer o seguinte, eu tenho escrito com muito temor o que eu tenho visto na cidade do Rio de Janeiro, onde eu estou pesquisando, que é uma transformação da ideia do estado de bem-estar social, que é o welfare state, em inglês, para um estado de guerra. É a ocupação militar das comunidades pobres, não é isso? dando um poder arbitrário a um comandante da polícia militar para decidir sobre a vida, a sexualidade, a hora de dançar, a hora que não vai dançar, a título de combater o narcotráfico. Eu acho que nós temos que repensar essa ideia de guerra e de colocar aqueles que têm as armas para fazer a guerra de fronte da população pobre e negra da cidade. Por quê? Nós temos que voltar às bandeiras dos direitos humanos. A cadeia é ruim, é péssima e nós estamos convivendo com isso como se fosse normal. Nós estamos convivendo com o fato de que os jovens negros morrem muito mais do que os outros. Nós estamos convivendo com o crescimento da população carcerária no Brasil a um ritmo que nem os Estados Unidos, que tem a maior população, teve. Nós vamos chegar lá daqui a pouco e são todos eles proletários. Então, retomar os direitos humanos e os direitos sociais é a coisa fundamental da democracia hoje porque não pode se chamar um governo de trabalhadores um governo que não cuide da saúde, da educação e dos direitos humanos dos trabalhadores. Obrigada, professora Sônia Fleury. Eu quero dar um aviso. Amanhã, às 15 horas, na sala Novo Mundo, nós teremos a reunião nacional, a plenária nacional do Setorial Nacional de Educação, da Comissão Nacional de Educação. Estão todos convidados. e agora eu passo a palavra ao professor João Cicso. Boa tarde, boa tarde a todos e a todas. Queria inicialmente agradecer o convite do Partido dos Trabalhadores para participar dessa mesa. Dizer que é um imenso prazer estar aqui nessa conversa com a Sônia, a Selma, o Márcio, a Vick, o Wagner e o João Paulo. Quero dizer que o tema que eu vou tratar é um tema mais, diria, mais direto, mais objetivo. depois de nós termos essas duas aulas dos professores Márcio e Sônia, vou tratar de algo muito objetivo, que é a economia brasileira. E vou procurar tratar de uma forma também mais direta. não vou utilizar a linguagem que economistas normalmente utilizam, que, na verdade, afasta a maioria das pessoas desse debate e transforma-se em debate de pequenos grupos. Vou tentar fazer uma mensagem que a gente possa discutir economia. E eu quero tratar da economia aqui que foi mudada nesses últimos dez anos. Foi muito modificada a economia. E eu digo que o que mudou não são números que não têm relação com as pessoas, com a vida, com a realidade social do país. Os números que mudaram estão relacionados com a vida das pessoas. então eu quero fazer uma mera comparação entre alguns números que eu considero que afetam a vida de cada família brasileira. Deve estar passando aí, eu não estou vendo, mas nós devemos estar no número de no slide sobre a economia brasileira 1, que tem alguns números importantíssimos que, conforme eu mencionei, afetam diretamente a vida de cada família. A taxa de desemprego nesse período caiu de 2002 de 10,5 para 4,6. A inflação era de 12,5%, caiu para menos da metade. O volume de crédito mais que dobrou nesse período e é muito importante que o crédito seja ampliado, que os trabalhadores tenham acesso a crédito. Crédito no Brasil era muito restrito, crédito era para as grandes empresas e para as elites e o crédito foi ampliado. O que nós temos que combater é, sim, a taxa de juros do crédito, mas não o crédito. o direito ao crédito faz mudar a qualidade de vida de uma família que pode trocar o seu eletrodoméstico, pode adquirir uma geladeira, pode comprar uma máquina de lavar. E isso é decisivo na vida funcional, diária de uma família. O rendimento real, já descontado a inflação, portanto, do trabalho médio, o rendimento médio aumentou de 1.590 para quase 1.900 e o volume de vendas do comércio varejista basicamente dobrou em 10 anos. Ou seja, são dezenas de milhões de pessoas que não tinham acesso ao consumo que passaram a ter. E aí, agora, eu quero mencionar alguns números no próximo slide que são números que não estão diretamente relacionados às vidas das famílias, mas que são números importantes, porque nós fizemos grandes avanços econômicos que provocaram avanços sociais e fizemos com, diria, alguma, diria, de um nível aceitável de responsabilidade para manter a economia em equilíbrio. Então, nós não fizemos avanços às custas de uma perda de qualidade da administração fiscal do governo. Vejam, a dívida líquida do setor público era 60%, caiu para 35%. O déficit nominal, que é quanto o governo arrecada, menos o que gasta, caiu de 4,5% do PIB para 2,5% em 2012. Nossas reservas internacionais foram multiplicadas por 10, de 38 bilhões para 370 bilhões. A taxa de juros caiu de 18,5% para 8,5%, na verdade, já está em 10% novamente, e a taxa de investimento subiu um pouco, subiu pouco, mas subiu, 16% para 18%. Bom, eu fiz apenas um retrato, mas queria contar uma história. Por que nós saímos desses números tão, diria, ruins em 2002 para números razoavelmente bons ou até bons em 2012? Houve mudanças de políticas que fizeram esse impacto. Diria que o primeiro, a primeira política que fez mudar a economia brasileira foi essa. Foi uma nova regra de reajuste do salário mínimo que fez com que o salário mínimo fosse reajustado todos os anos, desde 2003 até 2012, num patamar superior à inflação. e salário mínimo, como nós sabemos, é muito importante porque influencia diretamente o mercado informal, é piso do mercado formal e distribui renda via previdência social. Previdência social paga por mês mais que 25 milhões de benefícios. Desses, 18 a 20 milhões tem o piso de um salário mínimo. então o salário mínimo é decisivo no Brasil para distribuir renda e para fazer elevar a renda do mercado formal e informal de trabalho. Bolsa Família foi muito importante para aqueles que eram alcançados apenas residualmente pelo mercado de trabalho. Bolsa Família atingiu em 2013 13,8 milhões de famílias. Ou seja, dobrou o número de famílias em relação a 2003, 2004. E Bolsa Família é muito importante porque Bolsa Família é injeção na economia. Não é só uma transformação social, ainda que limitada, que produz, mas não é uma transformação social apenas. Porque todos os recursos que são distribuídos via Bolsa Família se transformam basicamente em uma semana, em duas semanas em gastos no mercado, na quitanda, no pequeno comércio. Então, todos os recursos de Bolsa Família na verdade ativam a economia de uma forma integral. E eu diria que na primeira fase do primeiro governo Lula duas grandes mudanças importantes foram aumento do salário mínimo e programa Bolsa Família. Ampliação do crédito, conforme eu falei, fez essa escadinha e ela permanece. Ou seja, o crédito continua se ampliando. O papel do crédito consignado foi muito importante e também eu diria que o papel dos bancos públicos, BNDES, Caixa e Banco do Brasil desenvolveram aí uma atividade que eu diria de peso para fazer essa ampliação do crédito, que foi ampliado pelo setor privado, mas muito mais pelo setor estatal bancário. Avançando aqui, muita gente diz que as famílias brasileiras estão endividadas, que as empresas brasileiras estão endividadas e que isso é um perigo para o Brasil. Queria mencionar apenas esses números para dizer que o grau de endividamento da economia brasileira é muito baixo em relação à maioria dos países que tem um sistema de crédito consolidado. E eu trouxe aqui alguns exemplos só para mostrar que famílias e empresas estão mais endividadas e isso não é negativo, isto é extremamente sadio. Nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Alemanha, na Coreia do Sul, na China, o Brasil ainda tem mais potencial para ampliar o crédito. Abro parênteses para reafirmar o que disse, o que temos que combater é a taxa de juros que é muito elevada do crédito, mas não a ampliação do crédito para empresas e famílias e temos que enfrentar esta ideia de que as famílias estão super endividadas e até ouço alguns dizerem que famílias não precisam de crédito, elas precisam de salário. Não, famílias precisam de salário, de crédito de juros e juros baixos. A taxa de desemprego está tendo esta trajetória, uma trajetória que cortou o desemprego de uma forma extremamente significativa no Brasil. eu tinha dado o número de 2002, mas em 2003 a herança foi de um desemprego de 12,4 e fechamos em 2005 em 5,5. Ou seja, cada ano é melhor do que o ano anterior e isso tem sido conjugado com algo que é muito importante que é isso aqui. O desemprego no Brasil caiu em um momento em que o salário mínimo subiu e eu queria mostrar aqui de forma conjugada já a próxima lâmina para fazer uma discussão dessas duas questões. Salário mínimo desemprego e grau de formalização aqui o título está salário mínimo versus desemprego nesse azul mas é informalidade que é a linha verde. Só para mencionar o seguinte a ideia de se elevar o salário mínimo acima da inflação foi muito combatida nos anos 90 com o argumento de que o salário mínimo primeiro sua elevação provocaria desemprego porque aumentaria o custo empresarial e o empresário diria o seguinte olha está muito caro contratar então é melhor eu manter aqui os trabalhadores que tenho e não vou ampliar além disso então aumento do salário mínimo provocaria desemprego e acoplada a esta argumentação existia aquela que dizia o seguinte olha vamos até contratar mas vamos contratar de maneira informal para não termos tantos custos e a história dos últimos 10 anos mostrou que essas teses estavam erradas que o salário mínimo subiu e a informalidade caiu de mais de 50% para 39% dos trabalhadores e que o desemprego caiu de 12% para 5,5% com uma valorização real de 70% do salário mínimo então esses são avanços que nós temos que reconhecer e temos que fazer o debate inclusive do ponto de vista das ideias de que salário mínimo provoca desemprego salário mínimo provoca informalidade a história brasileira é o exemplo de que essas ideias estavam erradas e há documentos do ministério da fazenda dos anos 90 orientando a presidência da república no sentido de que teria que se ver com muita cautela o aumento de salário mínimo porque este aumento de salário mínimo poderia provocar informalidade aqui é um gráfico muito importante extremamente importante divulgado pelo IBGE o IBGE faz o cálculo atrasado só fez até 2009 mas isso é a participação dos salários no PIB devido ao tempo aqui eu não vou querer discutir qual é a diferença entre GINE e esta outra forma de medir distribuição de renda mas eu quero só enfatizar extra distribuição de renda é isto aqui que é a verdadeira distribuição de renda entre trabalho e capital é qual é o montante de salários no PIB brasileiro e eu não trouxe para não fazer a maldade completa completa mas o gráfico de 95 até 2003 ele é de queda a cada ano de forma consecutiva mas de 2003 até 2009 a participação dos salários no PIB está aumentando e é isso que é a verdadeira distribuição de renda e que eu não vejo o governo mostrar este gráfico defender esta ideia e apenas discutir e mostrar a valorosa melhora do índice de GINE só um parêntese índice de GINE mede a desigualdade entre trabalhadores e beneficiários de programas que tem transferência de renda eu quero o que me importa de fato é a distribuição de renda entre capital e trabalho e neste critério os salários têm aumentado de forma significativa sua participação no PIB e deu este resultado aqui aqui eu estou falando de classe de renda não estou falando de classe média classe média é outra história não tem nada a ver com classe de renda depois na fase de debates nós podemos conversar o que houve no Brasil foi uma ampliação da classe trabalhadora foi por isso que houve foi por isso que houve esse aumento de 45% para 63% quando somamos quando somamos as classes de renda A mais B mais C classe de renda C é aquela família que ganha neste critério utilizado para este gráfico o mínimo de R$ 1.400 por mês e são todos trabalhadores nessas famílias são motobós porteiros manicure pedreiro metalúrgico não é classe média mas eu vou até discutir se for o caso mais a frente qual o significado de classe média mas classe média não tem nada a ver com renda classe média de respeito a posição social na produção capitalista e manicure porteiro pedreiro metalúrgico são todos trabalhadores então o que houve nesses últimos anos foi uma grande ampliação da classe trabalhadora brasileira que teve renda que teve crédito e fez com que o volume de comércio no Brasil crescesse muito está nesse patamar que é um patamar que fez com que as vendas dobrassem em 10 anos bom eu quero mencionar mais uns dois gráficos apenas onde eu vou continuar fazendo elogios mas eu não tenho só elogios a fazer na verdade houve na verdade tem 5 minutos então vou logo passar para a fase mais contundente da conversa mas eu acho que houve muitos acertos nesses últimos 10 anos mas também existiram alguns graves erros e eu vou avançar que a Selma já me passou aqui o cartão amarelo eu vou avançar para o ano de 2013 para mencionar para mencionar aqui bom queria só conversar sobre o ano de 2013 e falar sobre alguns erros que existiram e que estão colocando agora dificuldades enormes para a recuperação da economia brasileira a economia brasileira cresceu muito e cresceu em um patamar significativo com distribuição de renda e todas essas qualidades que eu acabei de mencionar entre 2006 e 2010 de 2010 para cá surgiram três questões importantes uma discussão sobre descontrole fiscal uma discussão sobre inflação e uma discussão sobre crescimento vou começar pela inflação a nossa inflação nos últimos nos últimos anos tem sido uma inflação basicamente provocada por variação de preços de alimentos variação de preços de alimentos está relacionado com o que? está relacionado com problemas climáticos e com movimentos especulativos financeiros internacionais em mercados de commodities então os choques que nós temos tido em preços agrícolas que tem impactado a nossa inflação não tem nada a ver com aquilo que taxa de juros possa resolver mas nós de forma ainda repetindo o erro do passado continuamos dizendo que temos que elevar a taxa de juros para reduzir o preço do petróleo internacional reduzir o preço do tomate reduzir o preço da cebola uma coisa não tem nada a ver com a outra mas nós continuamos repetindo este erro e a nossa inflação ela está sob controle ela não tem nada a ver com uma inflação de demanda como é uma inflação de choques esses choques se dissolvem a nossa inflação se dissolve também então nós estamos nessa situação há cinco meses consecutivos que a inflação acumulada cai então é esse gráfico que está aí e vamos ter provavelmente apesar de não ouvirmos a imprensa dizer isso vamos ter em 2013 a menor inflação dos últimos três anos os últimos três anos 6.5 5.84 e provavelmente vamos fechar esse ano em 5.7 mas este ano é considerado o ano onde ouvimos muito a crítica do descontrole inflacionário e quero dizer mais a inflação vai ser a menor dos últimos três anos e esse ano nós vamos comemorar o décimo ano de inflação dentro da meta são dez anos cumprindo a inflação dentro da meta então não é preciso não foi preciso e isso em círculos reservados muitos economistas do governo reconhecem não é preciso elevar a taxa de juros eleva-se a taxa de juros como motivação política e não como motivação econômica então é preciso ter coragem para fazer uma outra política econômica sobre a dívida líquida do setor público há uma piora de fato uma piora mas que nos deixa ainda no mundo em posição privilegiada e mesmo para administrar a nossa o nosso orçamento estamos numa posição ótima eu diria mas ouvimos falar do descontrole fiscal todos os dias na verdade a nossa piora fiscal não tem nada a ver com descontrole fiscal tem a ver com que a economia está crescendo lentamente e isso faz com que a arrecadação cresça a uma velocidade inferior aos gastos já estabelecidos ou seja a nossa piora fiscal que é residual não tem nada a ver com má administração fiscal e sim com o crescimento baixo que nós estamos tendo antes de eu ganhar aqui o próximo cartão vermelho da Selma eu só quero falar sobre este gráfico mas sobre mais nenhum e antes de falar deste gráfico eu quero reafirmar que nós acertamos muito nesses 10 anos fizemos distribuição de renda reduzimos desemprego e elevamos o salário mínimo que é muito importante agora este gráfico ele tem esta trajetória por responsabilidade da nossa política econômica nós crescíamos em 2010 a 7,5% ao ano e com uma inflação inferior a 6% o governo resolveu fazer não sei porquê não me perguntem o motivo que eu não consigo entender ninguém me deu explicação ainda para isso colocou a economia brasileira nesse tobogã o que foi feito em 2011 que em 2012 repercutiu e até hoje estamos sofrendo com aquela política 2011 foi um momento onde elevamos drasticamente o superávit primário ou seja oferecemos mais 10 bilhões de superávit primário que não era necessário oferecer fizemos um tal contingenciamento que ninguém sabe o que foi de fato cortado mas de 50 bilhões elevamos a taxa de juros de janeiro até julho deixamos o câmbio valorizar então todas as políticas econômicas derrubaram a economia derrubaram a economia de um crescimento de 7,5% para um crescimento de 2,7% ou seja nós colocamos a economia neste tobogã e agora estamos nos recuperando eu diria que lentamente mas estamos nos recuperando ou seja é preciso ter coragem para dizer que a inflação que temos não é uma inflação que será debelada reduzindo ainda mais o crescimento econômico porque quando se eleva a taxa de juros se tenta com essa medida desacelerar o crescimento econômico desacelerar as compras para que os preços caiam então a ideia de elevar a taxa de juros é aquela ideia é a seguinte olha eu preciso reduzir ainda mais o crescimento porque é este crescimento que está provocando inflação e este é um diagnóstico equivocado e que provoca na verdade desaceleração sim nós depois de termos baixado a taxa de juros estamos novamente elevando as taxas de juros estamos novamente com um discurso de austeridade fiscal à brasileira é chamado de responsabilidade mas na verdade há um estímulo à contenção de gastos de realização de projetos e depois a conta virá na forma de baixo crescimento se hoje nós temos um desemprego de 5,5% nós poderíamos estar com o desemprego na faixa de 3,5% se nós continuássemos crescendo tal como crescíamos e eu não estou falando de crescimento de 7,5% não estou falando de crescimento de 4, 4,5% 5% que é possível fazer esse tipo de crescimento sem esbarrar em gargalos de infraestrutura vou concluir que a Selma está aqui já me ofereceu o café já me ofereceu a água eu quero dizer o seguinte precisamos ter coragem para reorientar a nossa política macroeconômica nós devemos colocar a política econômica na mesma rota que a política esteve em 2008 2009 e 2010 esses 3 anos são anos que representaram crescimento sucesso macroeconômico e sucesso para a vida das pessoas que o desemprego caiu a renda aumentou e o salário mínimo deu um bruto assalto então agradeço a atenção de vocês e essa é a mensagem que eu tenho para dar uma mensagem de que houve muitos acertos mas erros graves e não é preciso corrigir erros graves não é preciso ter erros graves é preciso só corrigir e continuar na rota de 2008 2009 2010 obrigado bem mais dois avisos a secretaria nacional de combate ao racismo convida os delegados e delegadas que cumpriram os critérios étnico-raciais para uma reunião hoje 13 de dezembro às 20 horas na sala porto seguro 2 no mesmo andar do plenário amanhã às 9 horas também na sala porto seguro ocorrerá a plenária nacional da juventude bem agora nós passamos a segunda fase do nosso trabalho dessa tarde que são os três a fase dos nossos companheiros convidados para fazer comentários às exposições da mesa antes de passar a palavra para o nosso companheiro João Paulo da direção do MST eu queria pedir ao plenário que para que nós possamos ouvir bem os nossos companheiros que fizesse silêncio e aqueles que tiverem o desejo de conversar às salas do lado esquerdo do lado direito que podem abrigar as reuniões paralelas ok então João Paulo muito bem boa tarde companheiras companheiros boa tarde gente isso é bom quero agradecer em nome do MST a oportunidade de participar desse debate dessa mesa meus cumprimentos a todos palestantes aos nossos camaradas delegados que aqui se encontram ao presidente Rui Falcão ao Pochman e dizer que é difícil fazer comentários sobre as falas de vocês então já que eu estou com o microfone nos meus oito minutos aqui farei parte de comentários e alguns pontos de debate que eu acho que é importante nesse momento do congresso três aspectos que nós estamos avaliando a partir dos movimentos sociais que eu acho que é importante socializar aqui com o partido primeiro é que na nossa avaliação nós estamos vivendo um período de implementação de um governo que tem um modelo que na nossa avaliação chamamos de neodesvolvimentismo e que na verdade fruto de dez anos de neoliberalismo que nós vivemos ter a perspectiva do neodesvolvimentismo é um grande avanço do ponto de vista das conquistas sociais do ponto de vista da intervenção do Estado no entanto na nossa avaliação é um retrocesso do que a UPT acumulou do que os movimentos acumularam de um projeto democrático popular para o país que tivesse como principal ponto de pauta as reformas estruturais que não foram feitas nesse país e ao mesmo tempo ir acumulando numa perspectiva popular aonde o projeto democrático fosse tático numa perspectiva estratégia do socialismo no entanto quando nós tenhamos que enfrentar o neoliberalismo e fazer o enfrentamento para ir acumulando força o neodesvolvimentismo passa a ser um grande projeto importante para o país no entanto na avaliação dos movimentos nesse último período nós estamos retrocedendo no intuito de avançar Sônia no que nós estamos chamando das parcerias público-privada que na sua maioria já tem até um nome bonito de governança privada que na prática é privatizações de setores importantes da economia brasileira que também avaliamos como retrocesso nós avaliamos como retrocesso a ideia do neodesvolvimentismo ter que fazer ampla aliança com setores inclusive das grandes transnacionais para áreas importantes como é a área dos recursos naturais brasileiros no caso do petróleo como é o caso da energia como é o caso dos minérios e assim por diante e por fim nós avaliamos que é um retrocesso na medida que perde a perspectiva de nós avançar num grande projeto de industrialização do país que pudesse de fato melhorar as condições de vida do nosso povo e ter um projeto de desenvolvimento que pudesse avançar na democratização num conjunto de serviços e ao mesmo tempo nós ir fortalecendo a classe trabalhadora no entanto há uma conjuntura diversa a nível internacional que já foi mencionado há uma reorganização do grande capital por várias partes do mundo mas um governo do PT nesses últimos de 10 anos de experiência um governo que foi fruto de um processo de luta nesse país não podemos retroceder do ponto de vista de achar que é possível construir um projeto nacional de movimentismo com amplas parcerias com setores da classe dominante porque isso não acumula numa perspectiva estratégica então acho que esse é um elemento que queria colocar aqui como ponto da economia o segundo aspecto que eu queria mencionar aqui por parte de vocês vindo para o nosso campo específico é a reforma agrária queria trazer isso a contribuição primeiro dizer que tem várias avaliações sobre o tema da agricultura no Brasil a nossa avaliação do MST é que o governo já fez uma escolha de prioridades que é fazer uma aliança com o agronegócio e compreendemos aliança todo mundo sabe que na política aliança faz parte no entanto uma aliança que era tática para resolver problemas da economia para resolver problemas da exportação se transformou em uma aliança estratégica e isso nos traz um conjunto de problemas porque fazer aliança com o agronegócio brasileiro não é simplesmente resolver problemas da economia é a expulsão dos quilombolas das terras é a expulsão dos indígenas das terras é a depredação do meio ambiente brasileiro é nós ter consequências ambientais e sociais terríveis portanto na medida que o governo na medida que faz uma aliança tática com esse setor ou estratégica como nós estamos vendo traz uma série de problemas por fim no campo da agricultura nossa avaliação do MST é que no caso da reforma agrária do campo houve um conjunto de avanço poderia citar pelo menos três que é extremamente importante para nós o primeiro é o tema da intervenção do Estado nas compras dos produtos agrícolas do PA na comercialização tema extremamente importante que tem acumulado muito para o nosso povo do campo o segundo tema são políticas públicas como o tema da eletrificação rural que é um avanço importantíssimo para nós do campo e o tema da própria habitação que são questões importantíssimas que nós temos que levar em consideração e defender como uma conquista importante e por fim a não criminalização dos movimentos sociais do campo em especial de quem luta pela terra ter um governo que não nos criminaliza na nossa avaliação é um grande avanço no entanto e meu tempo já acabou há outras áreas que temos num retrocesso por exemplo o tema da terra no Brasil é um retrocesso nos últimos quatro anos não foram assentadas quase nenhuma família e nenhuma parte do Brasil nós não podemos admitir uma situação como essa o tema da educação é gravíssimo Rui Falcão foram fechadas nos últimos 12 anos anotem esse número 27 mil escolas do campo 27 mil escolas do campo foram fechadas nos últimos anos é impossível alguém contar para outro que não é do meio que como é possível que um governo do nosso campo permite que 27 mil escolas foram fechadas no meio rural ah mas é de responsabilidade do município do estado não quero saber mas o governo federal teria condições para fazer intervenção para barrar essa situação também avaliamos como um retrocesso o tema do crédito por mais que o Pronaf é um grande avanço para a sociedade mais dos 4 milhões de pequenos agricultores e sem terra somente 700 conseguem acessar esse crédito então um bonito crédito mas que de fato não está resolvendo o problema dos pobres diante desses elementos companheiros e camaradas petistas que aqui encontram o nosso movimento alguns temas que nós avaliamos como importante desse próximo período primeiro é a perspectiva da disputa de projeto nós não temos compromisso com esse neodesvolvimentismo esse neodesvolvimentismo não é da nossa elaboração política estratégica histórica e ninguém está aqui trazendo a bandeira do socialismo já como intermediação desse processo mas nós estamos trazendo a perspectiva popular de um campo político de uma elaboração que nós construímos ao longo de 30 anos que nós temos que disputar nós não estamos no comando desse projeto que está em curso fazemos parte mas se nós não esticar para o lado da esquerda podemos ter problema dois o PT e os movimentos sociais não pode perder a perspectiva da disputa da hegemonia na sociedade nós estamos perdendo fruto de uma simples dedicação a luta institucional e acreditando que só ela resolve os problemas do povo brasileiro a hegemonia tem que ser disputada e tem que ser construída e tem que ser elaborada a partir das organizações três a luta social tem muitos que já esqueceram que a tal da luta é parte da nossa política e a luta é na luta de massa é a luta pela reivindicação é a luta pela disputa de hegemonia e a luta como um elemento pedagógico de formação de consciência da juventude de organização social a luta como um elemento importante da transformação política e por fim como bandeira importante é que nós acreditamos que nesse período nós temos essa importante bandeira que é a reforma a disputa pelo projeto da reforma política e de uma constituição exclusiva os movimentos estão lançando esse plebiscito e é importantíssimo que o partido dos trabalhadores pode assumir essa bandeira como uma bandeira importante para nós fazer disputa com a burguesia nesse próximo período em especial num período eleitoral termina o Rui Falcão e os demais companheiros postos e os demais companheiros da mesa fazendo uma pequena picuinha política se é que há espaço para isso primeiro assunto nós estamos tentando uma audiência com a presidenta Dilma desde quando ela assumiu o governo nunca conseguimos essa audiência com a presidenta já falamos com o presidente do PT com o ex-presidente Lula já tentamos falar com o Papa e a mulher não recebe a pergunta é vamos ter que falar com o Michel Temer dois é intermediação com a Cátia Abreu três o PT oficialmente como Congresso pode pedir com que a presidenta Dilma receba o MST uma única vez no seu mandato é possível isso veja ter que trazer uma reclamação dessa ao plenário do Partido dos Trabalhadores para o movimento que tem uma história de luta para uma única reivindicação uma audiência não estamos nem pedindo ainda para assentar as 80 mil famílias acampadas então nós queremos também que ao encontrar que assentam as famílias acampadas mas registre aqui nesse plenário para que possa ter essa audiência com a presidenta e por fim como componente político que queria trazer aqui é dizer que nós temos o Congresso do MST agora nos dias 10 a 14 de fevereiro aqui em Brasília e queremos convidar todos vocês além de ser um congresso importante de comemoração dos 30 anos do MST é um congresso também de pensar qual é o papel da reforma agrária nesse próximo período muito obrigado e viva o socialismo viva a reforma agrária Obrigada João Paulo eu vou passar agora a palavra para Vicky que é a presidente da UNE mas eu queria pedir aos companheiros que procurassem cumprir os 10 minutos pelo seguinte terminada a fase dos comentários nós vamos ter um conjunto de intervenções das chapas que participaram do PED de companheiros que são representantes dessas chapas a lista vai ser passada para mim daqui a pouquinho mas para que todos possam se manifestar e considerando que há pessoas que tem voo marcado hoje à noite eu pediria que de fato vocês respeitassem os 10 minutos Obrigada Bom, boa tarde a todos e todas queria queria iniciar agradecendo de forma muito fraterna o convite do Partido dos Trabalhadores para participar desse debate queria cumprimentar todos os trabalhadores e trabalhadoras aqui presentes acredito que esse é um espaço de reflexão sobre o Brasil muito importante e iniciar também saudando todos os dirigentes e diretores e ex-diretores da União Nacional dos Estudantes que estão aqui presentes porque são muitos também os companheiros que contribuem com a construção do Movimento Estudantil Brasileiro então eu estou vendo aqui o Ronald a Adriele a Mirelle a Juliano o Rafael queria deixar minha saudação especial para esses dirigentes tão valorosos para a União Nacional dos Estudantes dizer eu vou aqui na linha do João Paulo eu acho que é muito importante tenho alguns comentários para fazer sobre o conjunto das intervenções que nos antecederam intervenções muito ricas mas também queria colocar outros pontos de vista em especial da juventude brasileira e como a juventude brasileira tem avaliado o legado e o futuro do projeto popular e democrático em curso no nosso país eu acho que começar falando que esse projeto popular e democrático em curso no nosso país nos últimos 11 anos começar falando que esse é um projeto que proporcionou avanços significativos para o povo brasileiro seria algo lugar comum afinal de contas é do conhecimento de todos que o Brasil avançou muito nos últimos anos pegue do ponto de vista da juventude eu venho de uma cidade que muitos aqui conhecem pelo menos de nome que se chama Garenhuns no interior de Pernambuco e eu tive que me mudar de Garenhuns para Recife porque na minha cidade não tinha universidade federal para se cursar e agora existe universidade federal e Garenhuns em todo o interior do nosso país então isso representa para a juventude brasileira uma janela de oportunidades muito ricas que nós nunca tinha tido na história do nosso país 11 anos atrás um dos principais medos do brasileiro em qualquer pesquisa de opinião que você fizesse era o medo do desemprego e hoje nós temos a condição de estar debatendo a qualidade do emprego oferecido no nosso país na luta permanente em torno do trabalho decente então é claro que muitas coisas avançaram no nosso país agora avaliar apenas do ponto positivo do otimismo em torno das coisas que deram certo não é suficiente porque é natural também que essa experiência tenha sido uma experiência com limitações e contradições importantes que nos cabe refletir justamente para pensar de partindo do ponto onde chegamos como é possível avançar ainda mais de partindo do ponto a que chegamos agora como é possível vencer as contradições e as limitações do projeto em curso do nosso país porque se é fato que os trabalhadores e as trabalhadoras e a juventude ganhou nos últimos 11 anos é fato também que ainda existe o setor da elite brasileira que segue ganhando em especial a elite financeira que segue atuando de forma decisiva nos rumos das políticas do nosso país só que os interesses dos trabalhadores e trabalhadoras e os interesses da elite são inconciliáveis e não é possível seguir no rumo de um projeto em que todo mundo saia ganhando porque uma hora essa banca esse condomínio vai precisar se desalojar para que os trabalhadores triunfem cada vez mais e diante de tudo isso o fato é que nós ainda convivemos com aspectos da nossa política econômica profundamente conservadores que não podem seguir norteados na política de juros altos na política de campo flutuante na política de superávit primário que tira dinheiro da educação que tira dinheiro da saúde que tira dinheiro da defesa que tira dinheiro do desenvolvimento para alimentar um setor financeiro que nada contribui com o desenvolvimento do nosso país é fato e as manifestações de junho mostraram isso que as cidades brasileiras seguem se desenvolvendo sobre uma lógica mercantilizada sobre uma lógica que exclui a periferia dos serviços públicos de qualidade talvez se eu estivesse fazendo essa intervenção no começo do ano muita coisa do que eu vou falar aqui eu não estaria falando porque eu acho que nós precisamos aprender também com as ruas de junho e é claro que as ruas de junho são ruas contraditórias são cartazes contraditórios é claro que a direita tentou disputar é claro que houve uma ofensiva da mídia conservadora sobre os rumos dessas manifestações agora é claro que elas também escancararam verdades que precisam ser ditas que tem a ver com a lógica de reprodução mercantilizada das cidades brasileiras e com serviços públicos para a maioria da população que precisam se qualificar cada vez mais e com uma lógica de segurança pública que segue no caminho de criminalizar os movimentos sociais do nosso país não dá para achar que todo mundo que vai mascarado para a rua é militante do PCC não dá para achar que no momento em que o Brasil se prepara para o aniversário de 50 anos do golpe militar do nosso país a gente seguir com uma estrutura militarizada de polícia que tem sido responsável pelo genocídio da juventude em especial da juventude negra nas periferias das médias e grandes cidades do nosso país e para que o Brasil avance cada vez mais é fundamental que a gente consiga empreender reformas estruturantes e reformas democráticas que mais do que se relacionar com a melhoria da vida do povo brasileiro também precisam se relacionar com a disputa de consciência política do povo brasileiro para elevar o nível de consciência política do povo o nível de consciência política da juventude e nesse ponto eu queria destacar três reformas que do nosso ponto de vista são fundamentais e que dialogam fundamentalmente com aquilo que a juventude anseia para o nosso país primeiro a reforma educacional eu comecei falando das universidades eu poderia citar aqui milhares de avanços na educação brasileira nos últimos anos mas o fato é que nós não conseguimos fazer uma reforma educacional que de fato revolucionasse a estrutura da nossa escola e da nossa universidade a universidade brasileira cresceu mas a universidade brasileira não pode crescer reproduzindo uma estrutura que é uma estrutura de universidade criada para elite brasileira a escola brasileira ainda é uma escola que tem grade que tem horário para comer que tem horário para tomar banho de sol a escola brasileira não pode seguir a estrutura de presídio que tolhe a liberdade de organização e a liberdade de desenvolvimento e de pensamento da juventude brasileira então pensar uma reforma educacional que inclusive tem a ver com uma disputa que está dada hoje no Congresso Nacional Brasileiro que é a disputa do Plano Nacional da Educação que deve ser aprovado agora nas próximas semanas nos próximos meses é algo que precisa estar no centro dos nossos debates para que a educação brasileira cresça para que ela se amplie mas para que ela se amplie com qualidade isso tem a ver com a disputa de consciência da nossa juventude outra reforma que eu queria ressaltar que eu acho que é fundamental é a reforma dos meios de comunicação de massa do nosso país não dá para a Rede Globo seguir recebendo 500 milhões de verbas publicitárias do governo federal precisamos democratizar a mídia no país porque eles que se dizem porta-voz da opinião pública não podem seguir sendo o porta-voz do que existe de mais conservador das ideias políticas do Brasil a imprensa segue sendo o principal partido de direita no nosso país e precisamos enfrentá-la e enfrentar é regulamentar a mídia do nosso país e fortalecer os instrumentos de mídia alternativas onde o povo onde os movimentos sociais onde os trabalhadores têm a oportunidade de falar e reforçando também o que o João Paulo falou é a reforma política que é a mãe das reformas e falando em nome da juventude que é um dos segmentos mais subrepresentados hoje no Congresso Nacional os jovens com menos de 30 anos representam apenas 3% da composição do Parlamento Brasileiro quando os jovens vão para a rua dizer que não me representa não me representa mesmo não eu sou jovem eu sou mulher as mulheres representam menos de 10% da composição do Congresso Nacional quando representa a maioria do eleitorado aqueles que representam menos de 0,3% da população brasileira que é o setor do agronegócio mobilizam um terço da bancada do Congresso Nacional isso de fato é pouco representativo precisamos conquistar uma reforma política democrática uma reforma política democrática que assegure o financiamento público de campanha que centre os debates eleitorais não no personalismo mas em projetos de país e essa eu tenho certeza que é uma contribuição fundamental que com muita unidade popular nós vamos conquistar no próximo período para permitir mais avanços no projeto em curso do nosso país e a expressão renovada da vontade que se apresentou nas ruas de junho mostra uma juventude com muita vontade de participar eu queria atentar para o debate político na juventude brasileira quando eu falo dos anos 90 dos governos das liberais dos anos 90 nós estamos falando de coisas que nós não vivemos de coisas que nós não lembramos de coisas que nós aprendemos na TV e nos livros porque essa juventude é uma juventude para que muitas dessas conquistas que nós discutimos já estão naturalizadas falar de ProUni só não basta mais porque o ProUni já está naturalizado na consciência da juventude brasileira nós precisamos de novas conquistas nós precisamos de novos avanços nós precisamos de mais ousadia nas conquistas para a educação para a comunicação para a política brasileira essa juventude é uma juventude que já cresceu nos marcos de um governo popular e progressista e democrático essa juventude é uma juventude que é cada vez mais exigente e está certo de ser porque na medida que a gente conquista mais direitos o que nós queremos é mais direitos ainda são mais conquistas sociais são mais conquistas econômicas são mais conquistas populares e disputar a consciência dessa juventude passa acima de tudo por assegurar mais políticas públicas democráticas para a juventude brasileira e para finalizar eu tenho convicção de que todas essas conquistas só serão possíveis com muita unidade popular eu tenho convicção de que é o momento em especial no ano de 2014 dos setores progressistas da política brasileira se unirem em torno de um programa político para o nosso país que proporcione mais avanços que proporcione o desajulamento desse condomínio que os banqueiros continuam ganhando muito dinheiro no nosso país que proporcione uma agenda de mobilizações que assegurem mais direitos não apenas para a juventude mas para as mulheres para os negros e para cada trabalhador e para cada trabalhadora brasileira e eu tenho convicção que se o espaço popular e democrático do nosso país é um espaço plural é um espaço diverso não é demais dizer que aquilo que nos unifica é maior do que aquilo que nos unifica é maior do que aquilo que nos divide e só com muita mobilização e com muita unidade popular é que nós vamos seguir disputando os rumos do projeto em curso do nosso país e garantindo e conquistando mais avanços mais direitos para o povo brasileiro rumo a esse país que todo mundo que está aqui sonha que é um país que priorize acima de tudo os interesses dos trabalhadores e dos trabalhadoras os interesses da juventude um Brasil cada vez mais popular um país verdadeiramente democrático muito obrigada muito obrigada Vicky um pedido e uma retificação a reunião da Secretaria Nacional de Combate ao Racismo vai ser na sala Porto Seguro às 18h30 e não às 20h como tinha sido anunciado segundo eu queria pedir aos representantes das chapas que ainda não o fizeram que entregassem o nome das pessoas que vão falar para Silene aqui atrás do palco e agora eu passo a palavra ao nosso companheiro Wagner presidente da Central Única dos Trabalhadores Boa tarde companheirada Boa tarde companheiras Boa tarde companheiras Boa tarde companheiras Boa tarde companheiros da mesa aqui o Márcio em especial queria fazer um reconhecimento da Fundação Peseu Abramo pelo trabalho extraordinário que tem realizado na gestão do Márcio do Atu obviamente no mandato do Rui sendo importante para a organização da pesquisa e dando condição para que o partido venha a debater em cima de dados importantíssimos gente eu não tenho nenhuma saudade da época do governo do PSDB zero de saudade nenhuma saudade não existe pior coisa para a liderança sindical para os trabalhadores conviver com desemprego e inflação isso arrebenta toda e qualquer possibilidade de crescimento da classe trabalhadora de qualquer tipo de ganho para a classe trabalhadora os governos tucanos os governos depois da ditadura para não falar da ditadura foram governos que trouxeram para a CUT para o movimento sindical apenas e tão somente o movimento da resistência do não perder de não ser aniquilado os direitos trabalhistas foram todos diminuídos retirados em maior parte a possibilidade de nós termos ganhos salariais não aconteceram as nossas campanhas salariais eram para contra sempre alguma coisa para não tirar os direitos não para ter ampliação de direitos na disputa com a burguesia essa realidade nós não podemos permitir que volte nunca mais e a grande qualidade o grande legado do governo democrático popular é para isso nós estamos convidados aqui para comentar isso foi dar possibilidade para que nós na luta de classe porque é na luta de classe que nós vamos fazer o enfrentamento temos melhores condições de enfrentar a burguesia e dar condições dos trabalhadores terem melhores condições de trabalho direitos e salários e consequentemente mudar a sociedade a partir da organização dos trabalhadores isso foi essencial para o Brasil nos últimos 12 anos e para o crescimento do mercado de trabalho eu fiz muita campanha salarial para fazer greve de 10, 15, 20 dias para no final o resultado da campanha salarial se não ter os dias parados descontado porque o reajuste salarial era zero nos últimos anos nas categorias organizadas pela CUT em geral nós temos tido 2, 2,5% de reajuste salarial ou seja além da inflação para nós é essencial isso na luta de classe e na manutenção dos sindicatos como os interlocutores da sociedade caso contrário os trabalhadores ficam desestimulados verdadeiramente a se organizar em entidades como o sindicato se eles não percebam que ela mude a vida deles então isso é essencial para a construção de uma sociedade democrática e dando empoderamento para os trabalhadores a participação do salário no PIB o crescimento do salário do PIB também significa uma política social importantíssima que foi a valorização do salário mínimo conquistada aliás na marcha da classe trabalhadora organizada pelas centrais sindicais que construiu no Brasil uma política de valorização do salário mínimo que repercute na valorização de todos os salários que nenhum local do mundo tem o que foi mais importante Márcio não foi dádiva do governo nem troca de emendas com os parlamentares como eram as construções de salários mínimos até a construção desse foi na luta popular numa marcha que nós fizemos onde a negociação do salário mínimo foi com as centrais sindicais e não com o congresso nacional não com as emendas dos deputados isso foi essencial para a gente demonstrando a importância do movimento popular do movimento sindical o empoderamento da nossa capacidade de ser representativos como hoje nós somos na comparação com o que acontece com o mundo e a CUT é extremamente respeitada e o Brasil respeitada muito lá fora porque não é essa a realidade econômica que nós temos no mundo nós temos mais de 20% dos trabalhadores na Europa desempregados se forem trabalhadores jovens e mulheres mais de 30% desempregados não há perspectiva nós não vivemos nós temos um momento de desenvolvimento econômico global e no Brasil com todos os problemas que nós temos você tem a taxa de desemprego de 4,4 mil por cento agora cometemos equívocos e o ano de 2013 para mim marca por isso que eu gostei do uma preocupação muito grande com o retrocesso que nós vivemos primeiro o retrocesso da política econômica é degradante é lamentável um governo nosso democrático popular é entrar na discussão dos banqueiros e dos dentistas aumentar a taxa de juros para inibir consumo e controlar a inflação é uma política atrasada equivocada que nós não concordamos de maneira nenhuma tira a possibilidade de crescimento da economia brasileira e limita a capacidade de ter emprego com melhor qualidade a outra esse famigerado superávit primário nós precisamos avançar na construção da expansão do mercado interno como foi feito até 2011 essa baboseira do economês de direita que diz que acabou a possibilidade de ter a política de consumo que na realidade que você tem é que não ter aumento de salário para que não tenha descontrole de preço e ver isso escrito inclusive com grandes economistas do setor financeiro acabou sendo que ganhou o debate na sociedade e o governo ao invés de fazer um enfrentamento como fez o presidente Loura em 2008 dizendo que vamos para a rua vamos consumir vamos passar pela crise consumindo ele acabou fazendo uma política conservadora e retrógrada exatamente como faziam os governos conservadores anteriores nós temos uma crítica veemente a isso porque isso fez com que o crescimento do PIB diminuísse e que diminuindo o crescimento do PIB diminui nossa capacidade de ter emprego e crescimento o ano de 2013 foi um ano de resistência da classe trabalhadora porque no Congresso Nacional a pauta foi altamente conservadora a CUT fez uma luta hercúlea eu queria aqui sinceramente reconhecer a luta de todos os sindicatos da CUT de todos os trabalhadores da CUT porque nós impedimos o projeto 4330 que era um projeto de terceirização que arrebentava com o mercado de trabalho no Brasil precarizava total e completamente foi com a luta da CUT e é muito que verdade com o apoio do partido dos trabalhadores que tirou a resolução desde o início contrário o 4330 que era projeto do governo e a bancada do PT e do PCdoB no Congresso na Câmara e no Senado que foi um apoio importantíssimo para nós não permitirmos que até hoje fosse votado o 4330 que tira direito mas foi o tempo inteiro o ano inteiro ao invés de nós avançarmos em conquistas nós nos organizarmos para não ter perdas é o simples trabalhista é o 4330 e agora ainda agora nós tivemos que barrar uma iniciativa do Homero Juca que queria pura e simplesmente votar agora agora há dois, três dias atrás a regulamentação a limitação do direito de greve ao invés de regulamentar o direito de negociação dos servidores públicos federais dos trabalhadores públicos isso é um absurdo no governo democrático e popular isso acontece e acontece porque muitas das vezes as políticas conservadoras da base aliada do governo influenciam no governo qual que é o papel do movimento popular qual que é o papel do movimento social é empurrar o governo para a esquerda é a construção do movimento de massa é a construção do enfrentamento quando tem política que não é de interesse dos trabalhadores e nós fizemos quero dizer que a greve que as centrais sindicais construíram no dia 11 de julho o dia nacional de paralisação foi absolutamente ignorado pela mídia porque não houve interesse na divulgação mas só na cidade de São Paulo mais de 75% do movimento econômico e financeiro ficou paralisado porque os trabalhadores não foram trabalhar e aí que entra a grande diferença do movimento de classe quando você faz greve como nós fizemos no dia 11 de julho ou como outros movimentos que não tiram dinheiro do bolso da burguesia porque os movimentos de classe que faz o enfrentamento e tiram dinheiro do bolso da burguesia não tem o jornal nacional convocando para a manifestação às 17 horas no dia seguinte na Praça da Sé muito pelo contrário faz o enfrentamento para dizer que as centrais sindicais perderam força que a CUT não tem força porque nós vamos fazer enfrentamento com a burguesia e quando faz isso não tem de maneira nenhuma essa benevolência da cobertura agora eu acho que nós temos que fazer muita coisa no Brasil fundamentalmente nós temos que fazer uma reforma política que tem a capacidade de reverter o que acontece no Congresso Nacional hoje onde os trabalhadores não estão representados o financiamento privado de campanha elege banqueiro industrial e quem eles querem colocar lá e não representa a classe trabalhadora não representa a sociedade brasileira nós concordamos totalmente com a proposta da Presidenta Dilma da constituinte específica porque entendemos que esse Congresso Nacional que está aí não tem condição de fazer reforma política porque ele é conservador e vai apenas fazer uma reforma que interesse para ele mesmo não temos preocupação de perder o debate tenho visto muito essa argumentação não coloco o debate da reforma política porque o momento não é apropriado a correlação de força pode nos fazer perder o debate nós queremos disputar isso na sociedade com o plebiscito popular e se não tiver a reforma política colocada via Congresso Nacional vão fazer o projeto popular vão fazer nas ruas a CUT a UNE o MST a CNBB a OAB construindo uma grande como nós fizemos na época da Alta da Alca um plebiscito popular construído pela sociedade para que nós consigamos evidentemente mudar essa política do Brasil é importante ser colocado que tem que ter uma reforma tributária quem paga imposto no Brasil é trabalhador você paga imposto para comprar farinha arroz e feijão mas não paga imposto para comprar iate, jet ski e carro importado tem que fazer essa alta rapidamente essa inversão de prioridade porque caso contrário você não consegue estabelecer as reformas necessárias que o Brasil está vivendo e nós temos que fazer por isso que a CUT está na batalha diretamente pelo marco regulatório das telecomunicações não há liberdade de expressão no Brasil a ditadura da imprensa no Brasil é diferente aqui seis famílias comandam a televisão o rádio a internet as linhas de transmissão e não há liberdade de expressão no Brasil a CUT acabou de fazer um ato importantíssimo na entrega do prêmio CUT nós nos solidarizamos com os companheiros Zé de Seu Delúbio Genuíno guerreiros do povo brasileiro fizemos um grande ato construído no Turca que foi base de resistência da juventude invadida há anos atrás e essa mídia consegue fazer a coisa mais atroz o Selma não é que eles nos criticaram por fazer eles simplesmente ignoraram não tem uma linha na mídia conservadora na mídia burguesa isso é um absurdo é desinformar o país nem para dizer que a CUT é isso é aquilo é aquilo outro nem para nos criticar eles fizeram o contrário ignoraram como ignoraram a marcha que nós fizemos em março para entregar a nossa pauta de reivindicação para a presidenta Dilma com mais de 60 mil trabalhadores em Brasília e a única coisa que a mídia deu é que nós atrapalhamos o trânsito no final da tarde na capital federal isso não pode acontecer e para finalizar o governo Dilma está em absoluto débito com os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil que se registre no congresso do PT é um absurdo nós passarmos o governo inteiro e não mexermos no fator previdenciário não acabar com o fator previdenciário não reduzir a jornada de trabalho sem redução de salário não não organizar o direito da negociação dos trabalhadores do setor público não fazer a reforma agrária com mais de 800 mais de 80 mil famílias parada pela beira das estradas sem que haja o assentamento nós entendemos que o governo Dilma tem que ter um marco que deixe claro o seu compromisso com a classe trabalhadora porque com os empresariados já teve as isenções os ganhos que foram atribuídos e colocados na conta do empresário é verdade com o discurso de continuar o processo de manter o emprego para a classe trabalhadora se privilegiada mas não houve contrapartida social desonerou a folha de pagamento o empresário pegou o dinheiro para comprar carro para comprar iate e não melhorou a qualidade de vida do trabalhador não ofertou mais e melhores empregos nem diminuiu o preço dos produtos então nós precisamos evidentemente para que a gente tenha condição e é isso que nós vamos fazer sabemos que no ano que vem os movimentos sociais serão importantíssimos para defender um projeto porque nós não vamos permitir o retrocesso com toda a crítica que nós fazemos agora nós vamos entregar a plataforma da classe trabalhadora para a presidenta Dilma e na plataforma da classe trabalhadora vão estar escritos lá os itens que nós queremos para defender o projeto nós queremos que tenha um compromisso desse governo com o fim do fator previdenciário que tenha a redução da jornada de trabalho sem redução de salário que se realize a reforma agrária que os 10% do PIB vão para a educação que nós estabelecemos a negociação do setor público porque isso significa evidentemente evolução num governo democrático e popular e a pauta dos trabalhadores que foi entregue lá em março está travada até agora e que nós entendemos que também para o ano que vem para demonstrar a diferença de um projeto ou outro nós temos que pressionar muito e ir nas ruas para nossa pauta andar é na luta dos movimentos sociais é na luta do dia a dia que a gente vai continuar construindo um Brasil novo e diferente obrigado muito obrigada Wagner eu passo agora a ler a lista dos nossos oradores que terão rigorosos três minutos para se manifestarem porque veja bem nós temos a chance de falar com pessoas no plenário e temos a chance de falar sem as pessoas no plenário como eu sugiro que todos sejam ouvidos e tem 13 pessoas para falar eu vou falar a ordem das falas e peço a vocês por favor que procurem se manifestar nos 13 minutos para que todos possam ser ouvidos e para que a mesa possa encerrar os trabalhos tendo ouvido todos os companheiros que vão falar são eles 1 Arthur Henrique 2 Raul Ponte 3 Tássia Rabelo 4 Marcos Socol 5 Bruno Elias 6 Sérgio Notari 7 Renato Simões 8 Sérgio Goulart 9 Vivian Farias 10 Margarida Salomão 11 L da Miranda 12 Jefferson Lima 13 Gleide Andrade Ok Primeira pessoa a falar Arthur Henrique Só uma coisa que eu acho que você tinha razão aqui os professores deixaram faz uma salvação final e depois ele fala assim é muito chato eu saí tá bom tá alô vamos deixar o Arthur falar eu só queria antes do Arthur falar vamos rapidinho que eu tenho que sair eu vou ter que me retirar mas eu queria dizer porque que eu vou me retirar eu vou estar marcado para as 8 horas da noite e agora vou fazer uma coisa importantíssima que é visitar o companheiro Genuíno levar a nossa solidariedade a ele né estar aí indo lá e se eu não sair agora eu não consigo visitar o companheiro e depois pegar o voo às 7h30 da noite mas nós temos aqui os representantes da CUT o Arthur o Julinho presentes no momento com vocês obrigado pelo espaço um bom debate para a gente então considerando que os problemas que o Arthur expôs também atingem outros companheiros que estão na mesa o pedido que está sendo feito aqui é que os nossos companheiros que falaram inicialmente possam fazer uma breve saudação um breve comentário e aí nós passamos ao conjunto das intervenções que vão envolver para que haja um tempo um pouco maior porque tem gente que precisa ir embora ok então eu passo a palavra a professora Sônia mais uma vez agradecendo pela possibilidade do debate por ouvir intervenções tão valiosas meu último recado que eu queria deixar era o seguinte Brasil oitava economia voltou a ser oitava economia do mundo mas do ponto de vista do desenvolvimento humano que é medido em termos de educação e saúde está no 75º dá para a gente fazer o salto e equiparar a economia com o desenvolvimento social eu acho que se nós falamos que a esperança venceu o medo eu acho que nós não podemos ter medo de formular utopias porque temos medo do risco da ingovernabilidade então eu acho que é possível como outros países fizeram colocar a questão de educação e saúde de excelente qualidade para ser equacionado isso não é impossível a Finlândia fez isso em muito pouco tempo o Vietnã é hoje um dos países com melhor educação do mundo gastando pouquíssimo saúde tem problemas de gestão mas tem problemas de desfinanciamento é possível colocar isso como pauta essencial do desenvolvimento equiparar desenvolvimento econômico com desenvolvimento social isso não é uma 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 irrealidade é uma utopia porque é uma luta de classe obrigado professor João Cixu mais uma vez eu queria agradecer o convite do Partido dos Trabalhadores e queria só dar uma mensagem que eu acho importante na discussão que eu tenho visto ocorrer na imprensa que é de que o governo Lula foi um governo que fez crescimento pelo consumo e que nós temos que partir para o modelo de crescimento dirigido pelo investimento eu quero dizer que está errada esta afirmação o governo Lula foi um governo de crescimento do consumo e do investimento eu estou deixando minha apresentação aí para disponibilizar para todos eu trouxe um dos gráficos é mostrando que durante o governo Lula e esse foi o sucesso do governo Lula foi de que o consumo cresceu desculpa o investimento cresceu sempre quase três vezes o crescimento de toda a economia e cresceu sempre muito mais do que o consumo esse foi o sucesso do governo Lula foi um governo de investimento e também de consumo e são números aqui eu não estou falando de uma avaliação subjetiva são números governo Lula foi um governo de investimento e de consumo mas o investimento sempre cresceu muito mais do que o consumo a desaceleração que nós estamos tendo nos últimos três anos é exatamente porque o investimento também desacelerou então eu deixo como sugestão é que nós temos que voltar a política econômica que fez o investimento crescer e que também fez o consumo crescer mas que o investimento foi o carro-chefe da mudança econômica e social do Brasil então temos que voltar para uma política econômica de redução de juros de administração fiscal com justiça social e de um câmbio competitivo que garanta o emprego dos trabalhadores no Brasil muito obrigado obrigado professor João Cixu eu passo a palavra agora ao Arthur Henrique o próximo orador é o Raul Ponte boa tarde companheiras e companheiros queria muito rapidamente apontar três questões que me parecem ser fundamentais nesse debate a respeito dos desafios que nós temos pela frente no partido dos trabalhadores no movimento social o primeiro deles é o do aprofundamento da democracia o segundo o debate das classes sociais e o terceiro o debate sobre o modelo de desenvolvimento alguns companheiros falaram na mesa a respeito desses itens eu queria apontar uma das questões iniciais desse debate porque nós não consideramos que a reforma política vai resolver todos os nossos problemas mas a reforma política vai sim estabelecer mecanismos e instrumentos de ampliação da democracia direta e da participação da população vai sim acabar com o poder econômico na nossa proposta nas eleições portanto o debate sobre a reforma política é muito mais ampla e tem a ver inclusive com o aprofundamento da democracia no nosso país o segundo debate sobre a democracia é a democratização do local trabalho é verdade que nós temos um conjunto novo de realidade no Brasil do ponto de vista dos trabalhadores mas nem nos trabalhadores formais que avançamos muito nos últimos 11 anos nós conseguimos democratizar a participação e a organização dos trabalhadores do local trabalho ainda temos uma legislação sindical que é fruto da década de 30 40 como bem disse aqui o nosso companheiro Márcio Pocho a democratização do próprio legislativo porque que a pauta do legislativo não pode ser uma pequena parte dela discutida em que temas de interesse da população sejam debatidos como pauta a ser discutido na Câmara dos Deputados por que que tem que ser uma reunião de líderes e quando um líder da direita ou do agronegócio impede o debate da redução da jornada de trabalho não se coloca em debate no Congresso Nacional a redução da jornada de trabalho para 40 horas sem redução de salário por exemplo por que que nós não temos que aprofundar entre nós mesmo no âmbito do executivo a proposta do movimento social e das centrais sindicais de democratização do Conselho Monetário Nacional por que que a única meta que o Banco Central tem que seguir é a meta de inflação e não a meta de crescimento e de geração de emprego ampliando e democratizando o Conselho Monetário Nacional são questões absolutamente importantes para aprofundar a democracia no nosso país mas queria rapidamente falar das classes sociais o debate que nós estamos vivenciando aqui e hoje foi muito importante mostra a necessidade do partido conhecer e nós deixamos de fazer isso durante muito tempo a realidade brasileira e as novas classes sociais que se colocam hoje inclusive como forma de conhecer a realidade para preparar a estratégia de fortalecimento e de atuação do nosso partido eu quero convidar os companheiros delegados e delegadas a conhecer aqui do lado o nosso FPA Dados Fundação Perseu Abramo Dados que é um elemento também de ajudar a fazer o debate de que nós precisamos ter subsídio para conhecer a realidade nós vamos disponibilizar em metas de indicadores com mais de 70 indicadores em cada um dos 5.565 municípios do Brasil indicadores de leitos hospitales indicadores que estão hoje já existentes em vários centros de pesquisa mas dispersos nós estamos colocando tudo isso conjuntamente para trabalhar uma proposta junto inclusive com indicadores de trabalho decente em todos os municípios brasileiros e eu termino com o debate sobre o modelo de desenvolvimento levantando duas questões muito rapidamente nós temos falado ao longo desses últimos 11 anos da necessidade de criar condicionalidades e contrapartidas aos empréstimos públicos e propostas de ajuda a determinados setores econômicos ou grandes corporações como foi dito aqui e nós estamos falando de contrapartidas em termos de emprego contrapartidas em termos ambientais contrapartidas em termos sociais em cada um desses empréstimos é absolutamente fundamental continuarmos esse debate e termino com uma discussão que o meu companheiro e alguns da mesa também já falaram de que nós para dobrar a renda per capita média proposta inclusive da companheira Dilma nos próximos 15 anos precisamos crescer entre 4,5% e 5% dado o aumento da geográfico que nós vamos ter da população para isso nós não podemos continuar tendo a taxa de juros que nós temos hoje e a continuidade dessa política que só garante aumento do lucro para os dentistas mas com certeza só vamos conseguir atender e aprofundar essas mudanças se conseguimos impedir o retrocesso ano que vem e portanto a nossa militância a nossa campanha nas ruas para eleger este projeto exigindo o aprofundamento das mudanças é absolutamente fundamental Obrigada companheiro Arthur companheiro Raul Ponte depois Tássia Rabelo e depois o Marco Socol eu já falei a chapa é o companheiro Raul Ponte é da mensagem ao partido e o Arthur é do partido que muda o Brasil para quem não boa tarde companheiros companheiras todos nós lemos no texto base e concordamos integralmente com o diagnóstico com a avaliação de que o fortalecimento e o aprofundamento da democracia exige um ritmo mais acelerado da reforma do Estado das instituições políticas e do combate à corrupção sem essas mudanças será impossível diz o texto superar a crise dos mecanismos de representação que se arrasta por anos e que ganhou particular importância nos últimos meses nós concordamos integralmente com esse diagnóstico mas nós sabemos que é a reforma política que tentamos não passou no Congresso Nacional não temos votos maioria para impor isso no Congresso da mesma forma nós sabemos que algumas dessas questões quando judicializadas elas podem ter às vezes um caráter positivo como aponta esta decisão da ação da OAB junto ao Supremo para acabar com o financiamento das pessoas jurídicas das empresas mas é um risco muito grande nós judicializarmos as decisões políticas que devem ser soberanas da expressão da participação popular do Congresso e jogá-las todas para a justiça e não ficam sobre o controle sobre o processo de decisão nosso ou da representação popular portanto aquilo que é mais importante que nós precisamos materializar nesse texto é que o partido deve tirar como orientação ao governo a criação imediata de mecanismos de participação popular na gestão pública seja na discussão do orçamento seja na discussão da definição das políticas públicas as conferências já mostraram que são importantíssimas dão resultado ampliam a nossa base social ampliam a sustentação do governo mostram que as pessoas se identificam e passam a ver nas ações do governo o seu governo mas nós não avançamos não ousamos criar mecanismos diretos de participação dois minutos não é verdade que isso é impossível custa caro ou que não dá pra fazer nós temos convicção que é perfeitamente possível fazer principalmente se nós apostarmos na presença na autonomia dos movimentos sociais organizados todos aqui tenho certeza concordo de que se nós chamarmos as centrais sindicais chamarmos os movimentos organizados de bairro de moradia se nós chamarmos as organizações que defendem os direitos da criança do adolescente as lutas pela saúde pela educação que mobilizam já hoje milhares de pessoas que essas pessoas podem tranquilamente se encarregar de organizar prioridades organizar políticas reivindicações e apontar prioridades para o governo nessas áreas específicas e isto é muito mais politizador é muito mais importante do que o governo ficar estimulando e mantendo esta vergonha nacional que é a figura da emenda parlamentar isso não passa de um casuísmo não passa de uma forma de clientelismo e da antessala da corrupção pois bem esses recursos e mais do que eles podem ser colocados para que a população possa ter acesso a uma decisão direta de apontar aonde o governo pode e deve gastar os recursos públicos nós entendemos e apresentamos emendas nesse sentido para que o diagnóstico que está aqui apresentado ele se materialize concretamente numa proposta de como encaminhar como fazer isso temos certeza que ganha o governo ganha o partido e nós teremos milhares e milhares de pessoas que hoje estão nas ruas vendo a possibilidade de verem no nosso governo o seu governo obrigado obrigada companheiro Raul Ponte agora vai falar nossa companheira Tássia Rabelo do partido é para todos na luta depois companheiro Marco Socol e depois Bruno Elias olá boa tarde a todas as companheiras e companheiras o tema dessa mesa por si só eu acho que já aponta uma questão muito central o legado e o futuro do projeto e aí quando a gente diz o legado e o futuro do projeto a gente não está falando o futuro do governo não e isso é importante demais a gente ter claro e pensando nesse sentido nesse legado fica uma questão para mim disputa de hegemonia na sociedade e a centralidade que isso tem porque a gente fez muito muito nos últimos dez anos a gente acendeu milhões de pessoas mas a gente não disputou os valores dessa nova classe trabalhadora não disputou e segue sem disputar então eu queria colocar aqui para vocês companheiros muito fraternalmente a necessidade que a gente tem de o PT perceber o quanto é importante a disputa de hegemonia e se dedicar a isso seja por meio pela disputa de hegemonia na educação e por exemplo no ano que vem a gente estava conversando aqui que a gente vai ter o cinquentenário do golpe o que a gente vai fazer como partido no cinquentenário do golpe a gente tem que disputar que os nossos companheiros foram os companheiros que lutaram para acabar com a ditadura militar a gente tem que disputar e dizer qual que foi o sentido dessa ditadura quais são as consequências disso quais são as consequências disso hoje na democracia brasileira que ainda incompleta uma polícia militarizada por exemplo esse debate não vai ser feito pela TV Globo que apoiou o golpe militar mas tem que ser feito pela gente tem que ser feito pela nossa militância na rua então é muito importante que a gente tenha como central que é importante disputar valores porque senão a gente vai estar fazendo com que uma população gigantesca acenda mas que continue reproduzindo valores opressores valores preconceituosos eu vou contar uma coisa que eu vi essa semana que me deixou muito chocada eu estava no Fórum Mundial de Direitos Humanos onde se pressupõe que as pessoas são defensores de direitos humanos e eu vi um grupo de jovens do movimento negro do movimento universitário gritando com indígenas que eles eram pobres mortos de fome e que não tinham e que viviam de bolsa família quando a gente vê esse tipo de coisa acontecer a gente vai se questionar a gente começa a se questionar demais sobre os limites do que a gente está fazendo se o avanço é meramente econômico se o avanço é meramente material dois minutos se o avanço é meramente material então pra isso eu acho que é importante o PT se debruçar sobre a forma que a gente vai fazer pra avançar nessa seara e principalmente o PT tem que deixar de ser ensimesmado é importante a gente ir colocar o pé na rua e ouvir o que as pessoas estão dizendo porque é ouvindo é que a gente percebe o que está se passando no nosso país ouvir retornar e conseguir fazer essa disputa e por fim dizer que a importância aqui reconhecer a importância dos 20% de jovens dos 20% geracionais e da questão racial e da paridade porque isso e a forma como a gente conseguiu implementar que foi muito bonita claro que foi disputada não tem né pra entrar um tem que sair outro a gente sabe disso mas a gente conseguiu implementar as nossas cotas e isso é importante demais porque demonstra que o PT está se esforçando pra ser cada vez mais o PT o PT se encontrar cada vez mais consigo mesmo então companheiros dizer que a gente com o quarto congresso a gente conseguiu de fato pensar analisar e ver que não está tudo perfeito não e a gente precisa mudar e a gente ousou e a gente precisa ousar a gente está aqui num primeiro momento do quinto congresso mas a gente tem que daqui pra lá construir um processo que passa também pelas eleições a gente passa por um debate um debate como foi feito no quarto congresso construir um processo pra discutir o que que vai ser o modelo eleitoral do PT o que que a gente quer do PT daqui pra frente o que que o PT pode fazer pra esse país então isso aqui é só o começo de um processo a gente tem que ter isso claro pra que a gente possa de fato no quinto congresso na sua fase na sua fase final conseguir mais uma vez fazer o que o nosso companheiro aqui tava falando nosso agornamento e conseguir de fato sempre mudando fazer com que o PT seja o mesmo muito obrigada companheira Tássia agora fala o nosso companheiro Marcos Socol da chapa constituinte por terra trabalho e soberania depois o Bruno Elias e depois Sérgio Notari eu peço que as pessoas já venham aqui pra mesa pra facilitar a fala depois Renato Simões e Sérgio Goulart Bom, boa tarde companheiros e companheiras delegados ao quinto congresso nós todos ouvimos pela voz dos dirigentes do MST da UNE e da CUT organizações caras às lutas que constituíram o nosso partido o que o Wagner propriamente chamou de dívida débito nós estamos ouvindo isso seis meses depois que as manifestações de junho fizeram um alerta mostrando a realidade de uma insatisfação que existe apesar das melhorias que podem ter havido nesses dez, onze anos que estão muito aquém das expectativas do povo brasileiro no partido dos trabalhadores em particular reeleito três vezes é preocupante ouvir isso assim o texto do Marco Aurélio que está apresentado aqui ao nosso debate ele tem uma qualidade que é de localizar na política nas instituições do Estado o obstáculo a um avanço no caminho das transformações necessárias ele fala de uma mudança constitucional que eu mais propriamente chamaria de constituinte de alguma maneira isso foi sinalizado ao final dos acontecimentos de junho naquele anúncio dos pactos cinco pactos que eu vejo que estão travados por uma contradição profunda a qual o Congresso deveria examinar para procurar encontrar uma saída para todos para o governo e sobretudo para a nossa campanha eleitoral do ano que vem companheiros nós vamos ter uma campanha eleitoral com as mesmas regras das últimas eleições porque não tem reforma política aliás o Bacalhesa ainda não chegou no Congresso para nos explicar a contra-reforma que o Congresso está preparando mas nós não teremos reforma política alguma nas próximas eleições porque o PMDB não quer esse é um aspecto do que deveria ser sinalizado nos pactos o outro que era o atendimento inicial de demandas de transporte saúde, educação e outras nós ficamos sabendo essa semana que foi suspenso a reforma reforminha desse tamanho assim de renegociação da dívida dos estados e municípios com a União o que deixa os nossos prefeitos em geral os governadores e as autoridades numa situação extremamente difícil do ponto de vista do atendimento das demandas dos grandes centros urbanos que estouraram justamente em junho por quê? por causa do primado da responsabilidade fiscal como foi explicado aqui na abertura nesse congresso virou um princípio sagrado que nunca foi na nossa história mas para alguns virou um princípio tão sagrado quanto a responsabilidade social e isso não casa gente isso não concilia isso é uma contradição e é nessa contradição que nós estamos quando para agravar a situação o Supremo Tribunal Federal bunker da elite brasileira aquele cuja continuidade histórica jamais foi rompida em nenhum momento da história reuniu as condições para uma ofensiva que na pessoa dos dirigentes qualificados do partido busca o próprio partido e atrás dele um movimento social companheiros esse congresso tem que fazer uma reflexão se não na sua primeira fase espero chegamos a ela na segunda fase ou em algum momento essa travessia não é possível avançar sem encarar o problema da continuidade das instituições do Estado brasileiro não houve ruptura democrática para não falar de revolução proletária não houve ruptura democrática ao final do regime militar e as instituições estão essencialmente mantidas com mudanças democratizantes é verdade a prova que nós estamos aqui mas limitadíssimas do ponto de vista das necessidades do povo brasileiro por exemplo como acabar com a violência sem desmilitarizar as polícias militares que foram militarizadas por decreto da ditadura militar em 1969 e que estão aí exercendo aquilo que aprenderam em 30 ou 40 anos a fazer por exemplo como se não digo acabar mas minorar radicalmente a desigualdade social no Brasil sem desfazer a estrutura agrária ao grau de concentração da propriedade fundiária herdado pela ditadura e prolongado depois como recuperar plenamente a soberania e a capacidade de planejamento para o Estado brasileiro não ser refém do mercado internacional que governa o Estado através dos juros como se não retomando os meios econômicos de produção elementar aqueles que a gente conseguiu ao longo da história nas empresas estatais que foram privatizadas e sobretudo como avançar com esse balcão de negócios que é o Congresso Nacional dominado pelo PMDB partido fundado por decreto da ditadura militar não vai ser Raul Ponte criando um subterfúgio de conselhos de participação que permitissem superar não isso contorna o problema da democracia representativa que não existe no Brasil esse Congresso como disse o Wagner com razão a classe trabalhadora não se sente representada nesse Congresso e não se trata de criar um apêndice para 25 minorias terem também o seu deputadinho ou sua senadorazinha o que está faltando no Senado brasileiro não é mulher não é negro nem índio nem jovem está sobrando o Senado tem que acabar com o Senado para ter uma assembleia unicameral proporcional sem financiamento empresarial onde o povo brasileiro possa ter a sua voz entendida eu termino eu queria dizer isso para a companheira que teve que sair que é verdade que a assembleia constituinte nenhuma ou reforma política em geral nenhuma vai resolver todos os problemas dos males do sistema capitalista mas eu tenho a convicção que nas condições concretas do Estado brasileiro esse seria um primeiro passo muito importante para tirar aquela que é a trava principal nesse momento ao avanço da luta popular e tem razão os companheiros do MST tem razão o companheiro da CUT se o Congresso não é capaz de fazer um plebiscito popular tem que fazer o Rui Falcão mencionou isso no discurso de abertura eu me congratulo e essa deve ser a principal campanha do partido desse ano se a gente quiser chegar bem no próximo período muito obrigado obrigado Marco Socol antes de passar a palavra para o nosso companheiro Bruno Elias eu quero fazer dois avisos primeiro que a partir das 18 horas e 30 minutos haverá um lanche disponível no andar de baixo para todos que assim quiserem e quem quiser os slides da apresentação do professor João Sicsu deve pedir a apresentação para o seguinte e-mail silene arroba pt.org.br repetindo silene com c o nível de precisão exigido pelo plenário é absoluto eu sei eu estou brincando silene arroba pt.org.br mais tarde eu repito outra vez Bruno boa tarde companheiras boa tarde para os companheiros nós apresentamos ao longo do PED a chapa esperança vermelha e a candidatura do companheiro Walter Palmar e ao longo das nossas eleições internas nós reiteradamente enfatizamos três grandes mudanças que nós defendíamos para o PT e para os governos que nós atuamos primeiro uma mudança na nossa organização partidária sobretudo para os desafios que nós temos no próximo período nós vamos precisar cada vez mais de um partido militante um partido democrático um partido de massas que repense e pede uma forma democrática de eleição dos seus dirigentes que reforça sua política de formação e de comunicação nós falamos tanto da democratização dos meios de comunicação no Brasil mas porque o PT também não tem os seus próprios instrumentos de comunicação acho que é um debate que momento oportuno de congresso nós temos que fazer segundo diz respeito a própria tática e o centro da nossa tática do ano que vem nas eleições de 2014 mais do que reeleger a companheira Dilma as nossas bancadas estaduais federal e os governos estaduais nós temos que criar condições de ter uma campanha que assim como em outras oportunidades polarize projetos que faça uma disputa polarizada de projetos políticos sem ufanismos como às vezes quando são divulgadas as pesquisas alguns companheiros nossos aqui do partido são afetados mas também sem uma postura defensiva que não faça a disputa política nas ruas e na conjuntura e aí companheiros ano que vem companheiras nós não podemos repetir a mesma tática que orientou a nossa ação no último período de fazer uma mera comparação de projetos com os tucanos em parte inclusive pelas questões que já foram colocadas por outros aqui na mesa ou que já falaram que por uma parte importante especialmente da juventude não está claro a diferença dos nossos governos com os governos anteriores do neoliberalismo porque essa juventude não viu o quão de ruim foram os governos neoliberais então nós temos que mais do que fazer a mera comparação nós temos que disputar em 2014 uma narrativa para o futuro do Brasil quais são as bandeiras e a agenda política que nós queremos aprofundar as mudanças e para aprofundar as mudanças companheiros e companheiras nós temos que retomar aqui no Partido dos Trabalhadores um forte movimento e agenda por reformas estruturais no nosso país nós temos chegado a um limite na forma como nós estamos também fazendo a condução das mudanças até o presente momento e isso passa por uma coisa dois minutos que é mudar uma percepção que eu vi que de certa maneira em alguns companheiros aqui do Congresso que avaliavam que esse Congresso não tinha que debater temas de fundo que talvez atrapalhassem as questões eleitorais ao contrário nós achamos sim que esse é o momento de debater as grandes questões estruturais do país as questões de fundo que às vezes o cotidiano dos governos da ação parlamentar não nos permite nós temos que debater sim as reformas ainda não realizadas a reforma política como já foi colocada a democratização das comunicações a reforma agrária como bem foi enfatizado pelo companheiro do MST a referência do Partido dos Trabalhadores em seu porta-voz da agenda da Central Única dos Trabalhadores em todos os espaços é o PT que tem que ser a referência de um debate público em defesa da redução da jornada de trabalho contra a precarização e a terceirização no mundo do trabalho esse é o debate que nós temos que priorizar também concluindo por fim não adianta também os nossos congressos não fazerem esse debate estratégico e não fazerem um debate do nosso objetivo e nosso horizonte histórico que é o socialismo nós temos que reivindicar também o projeto político socialista mais do que meras palavras nas resoluções mas também para compor essa narrativa que o documento recente que nós não estamos conseguindo fazer ao longo desses 10, 12 anos de transformação então em breves palavras algumas questões que a gente acha importante tanto as resoluções quanto o debate que nós vamos fazer amanhã também incorporar ao longo do nosso congresso muito obrigado muito obrigado nosso companheiro Bruno Elias é da esperança é vermelha agora nós vamos ouvir o nosso companheiro Sérgio Notari que é do contraponto socialista e depois o Renato Simões boa tarde companheiros bom devido ao limite de tempo procurarei ser o mais breve e sucinto possível que em 3 minutos a gente pode falar telegraficamente né eu sou da chapa contraponto socialista e do movimento dos trabalhadores movimento de libertação dos trabalhadores sem terra MLST e gostaria de fixar minha fala num eixo principal mas num eixo transversal porque é um eixo que pela centralidade desse assunto ele aborda grande parte de tudo que a gente tem debatido até agora é a questão da comunicação mas precisamente a batalha da comunicação que é necessária em qualquer disputa de hegemonia em qualquer sociedade tempo histórico no passado no presente e no futuro nós no PT muito recentemente a história se acelera às vezes muito rapidamente e dá salto nós ficamos um tanto perplexos quem disser que não não está sendo totalmente sincero ficamos bastante perplexos com as manifestações de junho né e precisamos maturar esse entendimento para dialogar para poder conversar com essas novas demandas resultados dos nossos sucessos mas como disseram os companheiros Lula e Dilma são apenas o início e gosto sempre de lembrar aqui os quatro pontos que o nosso presidente Rui Falcão muito sabiamente colocou que são para mim quatro objetivos estratégicos acabar com quatro monopólios o monopólio do voto através da reforma política monopólio da terra através da reforma agrária que infelizmente está travada está travada está inexplicavelmente eu não sei o que é que acontece mas no nosso governo está travada o monopólio da voz e o monopólio do dinheiro quatro monopólios quatro lutas que eu acho que todo militante do partido tem que assumir como suas mas como eu me propus a falar do eixo comunicação que é irmão gêmeo da reforma política também eu gostaria de pegar carona no debate aqui na explanação que o professor quem não gosta de ser chamado professor companheiro Marco Aurélio Garcia dois minutos obrigado falou eu achei muito interessante que precisamos construir a narrativa do nosso governo pois estamos aí a merced da da narrativa da imprensa burguesa da grande imprensa da mídia corporativa do o pig como companheiro Fernando Ferro batizou essa imprensa golpista e que o Paulo Henrique Amorim divulga bastante mas todo mundo sabe que foi o companheiro Fernando que batizou essa narrativa ela esbarra em limites que é justamente os limites da comunicação e obviamente ninguém está falando aqui de fazer uma reforma das comunicações neste ano nem no ano que vem não há conjuntura para isso mas no próximo governo da Dilma que eu espero que seja que consigamos uma vitória consagradora para continuar dando prosseguimento esse projeto que está mudando o Brasil nós não podemos ir mais em aniversários de grandes jornalões não como o companheiro Lula ontem disse você vai no aniversário de um jornalão no outro dia o pau é maior vai no outro no outro dia é maior ainda vai em outro não preciso nem falar nós temos é que concluindo nós temos que saber como disse o companheiro Franklin Martins o bravo guerreiro companheiro Franklin Martins que está aí na luta pela democratização das comunicações nós temos que usar os meios que nós temos hoje a imprensa alternativa e sobretudo colocar fogo na internet galera fogo na internet que são as ferramentas que a gente tem e no ano que vem não podemos adiar o marco regulatório das comunicações nesse país para poder fazer as outras reformas então gente é isso basicamente que eu gostaria de passar nesse exigo tempo que nós precisamos refletir muito obrigado obrigado companheiro Sérgio Notari